Ora, 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 estamos ao vivo, só que apenas no YouTube, é o pré-jogo do Santos Cast, hoje recebendo duas figuras memoráveis. Não, uma figura memorável. Eu tô falando aqui, eu posso considerar você também uma figura memorável? Eu posso defender o... Mas aqui do lado do Serginho fica a digita, né? Serginho, 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 Serginho é o cara, meu. Que isso, que isso aí? Ô, caramba, o que que tá acontecendo aqui, Brasilezinho? Caramba, aqui, ó, 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 alá! Agora sim! Serginho, esse é o Bolívia. Prazer, Serginho. Uma honra. Bolívia, esse é Serginho. Sim, é um prazer encontrar o Serginho, aliás, tá convidado pra um BTS, que seria histórico também. Você daria entrevista pra mim, Serginho? Com certeza. Vou marcar, vai ser maravilhoso. Por isso que a gente quis cortar esse ineditismo e trouxemos você pra entrevistar aqui no Santos Cast. Maravilhoso, vou conversar muito sobre a carreira de Serginho, sobre o peixão e é nóis, estamos juntos. Inclusive, fiquei muito honrado com o convite de verdade. Você sabe que eu não fico falando da boca pra fora, né? Sim. Fiquei muito feliz com o convite do Santos e seu e tô aqui muito feliz, mano. É, convite esse que, na verdade, você se convidou, né, velho? Exatamente, pra você ver o tamanho. E, na verdade, foi um primeiro... Põe na tela, por favor. Você vai pôr o meu pedido? Sim, Serginho, esse indivíduo. A gente terminou, a gente trouxe um amigo dele e ex-companheiro de... Canal. De canal. De canal, o Bira, o Bira. E aí, coloca na tela, por favor, põe na tela. E aí, ele escreveu, me chama no próximo junto com o Serginho Chulapa pra falar do peixão. Nunca pedi nada. Mentira, já pedi sim. Ele se convidou. Na verdade, o cara se convidou. E eu, na verdade, escolhi com quem que eu queria vir junto, né, Serginho? É, tipo, não bastasse, tipo, me leva. É, tipo, me leva junto com fulano de tal? Exatamente. É, por causa do André Vasco, assim, que o Serginho Chulapa me tinha. Pô, obrigado. Obrigado, Bolívia. Mas amizade é isso. Amizade é isso. E o Bolívia, ele tem projetos muito legais. O BTS, o BTS parece que é BTS dos coreanos. Não, não é. Não é talk show, né? A gente, pô, já tem quase 300 convidados que passaram por lá, Serginho. Todo mundo, cara. Só falta você, o Ronaldo Fenômeno e o Adriano. O resto já foi todo mundo aí. Caramba. É verdade, cara. Já foi muita gente. Pô, falta só os mais legais. Só, só pra marcar aí o dia que eu tô a pampa. Então demorou. Tá bom. Ah, do Jogo Serginho, então, o BTS. BTS com o Serginho Chulapa e o querido Bolívia. Bolívia, você preparou várias perguntas pro Serginho? É, preparei dois roteiros. Um pra cá e um pro BTS já. Olha aí, que mala. Mas você guardou umas perguntas boas pra dar corte legal hoje, né? A gente tem bastante tempo pra conversar com o Serginho, né? Tem, hoje tem. Ó, a gente tá no pré-jogo, estamos nos oito minutos. Quando dá dez minutinhos, a gente entra ao vivo mesmo, valendo, valendo o jogo. E aí a gente não vai falar de extracampo ou de... Só de jogo, né? Nada de confusão e... Na verdade, a gente pode falar... Ser nas lamentáveis, né, Serginho? Não, não, eu acho que... Que é importante falar tudo. Lógico que sim, eu tô brincando, é uma ironia. Se não, você não tem que... Ah, eu não vou me sentir bem. Exatamente. Serginho, Serginho, ô, não é pra falar disso? Tchau. Então, eu vou embora. Se for pra falar só de bola, eu fico em casa, né, Serginho? Não, não, não. Ou seja, a gente tem entrevistados que às vezes falam assim, a gente em off, falam assim, pô, eu não gostaria de falar de tal coisa sobre isso, sobre minha família, sobre não sei o quê. Tem alguma coisa, antes de começar valendo a bola aqui, que você não gostaria de falar? O cara pergunta... Não, não, pra mim, pode perguntar tudo. É a mesma coisa de um livro que eu fiz aí. Não adianta o cara falar, pô, joguei aqui, joguei ali, joguei ali, sem contar a tua vida toda. Pô, eles conseguiram achar minhas quatro ex-mulher pra falar no livro. Nem você achava. Nem eu achava. Entendeu? E é legal. O inimigo, o meu amigo falou. Então, acho que o tipo de livro é isso. Então, o tipo de entrevista, acho que tem que ser desse nível também. E o tipo de entrevistado bom é esse, que fala, não tenho restrição. Porque, assim, ele pode perguntar o que quiser, você responde também o que quiser nessa gente. Lógico, lógico. Então, eu tive que remarcar. Eu tinha marcado pra segunda passada. Lembro, lembro. Eu tive que remarcar porque ia ter um BTS com o André Sanches, esse presidente do Corinthians. A gente estava vendo a entrevista. Foi maravilhosa, né? Foi muito boa. E eu ia dizer isso, porque antes de entrevistar o André Sanches, eu fiz essa pergunta que eu sempre faço. Falei, tem algum assunto que você não gostaria de falar? Ele falou, é de jeito nenhum. Se eu quiser perguntar se eu roubei o Corinthians, eu me pergunto se eu roubei o Corinthians. Aí eu falei, a primeira pergunta que eu fiz é ser roubo. Ou seja, entrevistado bom é esse, igual você agir. E o André Sanches fala, me pergunte o que você quiser. E que tem jogo de cintura, né? Exato. Ele sabe que vai responder. Agora, entrar briefado numa reunião é difícil. Numa entrevista é muito difícil, né? Falar assim, pô, não posso falar. Tem que pisar em ova, né? Mas o cara se garante na resposta também, né? Exatamente. Chulapão, chulapa, bom inverno. Galera, vocês que estão assistindo aí, vão mandando. Eu tenho super chat. Vocês podem contribuir aqui com o Peixão, com o Santos Cash. Mande sua pergunta, mande seu comentário. Lembrando que sempre prezamos pelo respeito. Respeito mútuo. Esse daqui é o Santos Cash. Então, a raiz, o alicerce aqui sempre vai ser o Santos. Mas nós recebemos todo mundo que é amante de futebol. Resumindo, se quiser xingar, me xinga. Porque o Serginho jamais vai receber um xingo. O André também não. Não, recebo muito. Recebo muito. Você também? Recebo. Recebo. Eu chuguei em todo lugar. Recebo da minha mãe, não vou receber de rei. Só o Serginho, então. Que aqui não vai receber rei de nenhum, que é garantido. Serginho, te xinou muito? Você é um cara da internet, não? Eu não sei mexer nesse telefone. Tecnologia não é comigo. Não é com você? Não. Orelhão, né, Serginho? Minha mulher comprou um telefone para mim e não sei mexer. Outro dia eu estava mexendo no telefone, tentando falar com alguém. Mas depois que eu vi na parte de cima que estava a moda avião. Avião na terra, né? Como é que eu vou fazer isso? Não sei mesmo. É, economizou bateria, pelo menos. É, eu tinha aqueles telefoninhos só de ligar e falar, mas nada. Pô, mas a internet é um mundo bom, viu, Serginho? É, é um mundo bom, mas para mim não serve. Vou te falar um negócio. Se existisse internet, o Serginho estava fodido, velho. Fui naquela época de ficar pegando o que vocês faziam. Fala aí. Pô, ainda bem que não tinha. Eu jogando hoje, eu estava morto. Você ia ser cancelado, não ia, Serginho? Eu ia totalmente. Quantas vezes Serginho e o Chulapa... Sabe aquele negócio, quantos dias na fábrica sem acidente? Quantos dias sem o Serginho ser cancelado? Pô, hoje, naquela época das brigas, era só um jogo, era só uma câmara. Hoje tem 30. Eu acho que uma ia ser só para mim. Imagina, cara. Você não tem a menor dúvida disso. Não, fora as baladas que seria. Ou eu mudava a minha maneira de ser de campo, que ia ser difícil, ou eu estava eliminado, cara. Mas você é um cara feliz, Serginho? Sou. Olhando para trás, tudo que você... É um bom pré-jogo esse, antes de começar a entrevista. Olhando para a sua vida, tipo, faz conta que hoje vamos partir todo mundo dessa para melhor. Dizem que passa uma retrospectiva na sua cabeça, né? Dizem, né? Nunca morri. Se você olhasse para trás, tudo que você fez, você se arrependeria de alguma coisa? Você curtiu a sua vida? Curti muito. Eu não... Arrependi bem de nada. Está entendendo? Simplesmente, voltando um pouco ao tempo, se eu estivesse jogando, algumas coisas eu evitaria. Mas eu evitaria não quer dizer que eu estou arrependido, entendeu? Então, para mim, você fazia tudo de novo, algumas coisas não. Por exemplo, Serginho? Por exemplo, o repórter que eu bati nele no Paguimbo. Vamos falar dessa história. Entendeu? Mas você não deu a bica nele, foi alguma garrafa que jogaram. É, por isso. Esse daí... A única coisa que eu não fazia era isso. Bom, o resto... É mesmo? O resto não tem... Tirei uma onda, fui o cara da noite, está entendendo? Mas dentro de campo eu resolvia, pô. Entendeu? É lógico. Tem tudo isso. Duro não adianta você querer mudar a sua personalidade e não ser aquilo que realmente você é. Então, para mim, vida... Para mim, foi perfeito. Eu agradeço a Deus tudo isso em relação... Entendeu? Cinco casamentos, né? Cinco casamentos. É. Tive coisas, levaram tudo. Você entendeu? Mas tenho meu carro, meu apartamento, tenho minha mulher, que eu amo. O legado que você deixou. O legado que eu deixei. Tem um celular que vive em modo avião? É. E aí, as mulheres que levaram tudo, foi tudo ter um filho com elas. Então, está tudo em casa. Não tem arrependimento de nada. E você falou, Sérgio, de mudar a personalidade. O Tele, depois com você um pouco mais... Ele tentou mudar a sua personalidade e dar uma amansada na fera? É. Agora, você imagina, rapaz, se... Ele chegava. Ficava eu e o Éder no quarto. Eram dois malucos. Então, ele chegava a cada jogo e... O Éder era lixo. É. Chegava a cada jogo e falava, né? Dá seguradinha. Mas o culpado foi eu. Eu também sou o culpado porque me policiei muito. Você que se censurou. Eu me censurei. Então... Mais do que o Tele. Mas, se desse para voltar o tempo, eu... Deixaria o bicho sorpo. Totalmente. Porque a minha Copa era de 70. Que era uma Copa de 78. 78. Que era a Copa de Choque, da Argentina e tal. Sim. E aquele time de 82, eu não tinha... Só tinha cara habilidoso. Eu era finalizador. Sim. Então, eu tinha que abrir espaço para os outros. Entendeu? Abrir espaço para os outros para fazer igual eu. Tomando porrada lá. Isso é legal de falar quando começar de verdade. A gente vai falar porque são 10 segundos. Então, a gente vai rodar uma vinheta. Porque a partir daí vai estar valendo. E aí, pau no gato. Pau no peixe. É, é verdade. 3, 2, 1. Roda a vinheta. Um no peixe, outro no gato. Tá no ar! Mais um dos castes! Mais um dos especial. Quem disse que esse projeto não ia durar? Mentiram, viu? Mentiram! Porque estamos no quarto episódio. E hoje, uma mistura especial. Bom, nós temos aqui a pretensão de trazer uma resenha. Onde a base, o alicerce, é o alvinegro praiano. E hoje, os dois convidados... Aqui ao meu lado, temos um apresentador. Um cara que, assim como eu, saiu de trás das câmeras. É um jornalista nato, entrevistador, que deixa o convidado super à vontade. Eu sou muito fã dele. Um exímio produtor. Exímio produtor, ok? Querido Bolívia. Obrigado, mano. Valeu pelo convite. Eu tô muito honrado. Eu falei nas minhas redes sociais que eu tô honrado. Porque é de verdade receber esse convite do Santos. É muito especial pra mim. Ainda mais aqui, que você nem apresentou. Mas eu vou dar um salve pro nosso querido mestre que tá na mesa, né? Vai, calma, vai, calma. Mas eu tô cumprimentando porque merece, né? Mas eu fiquei muito feliz, cara. E eu me sinto muito à vontade aqui no Santos. Porque eu... O Santos é o clube mais fácil pra gente trabalhar, pra gente que faz conteúdo. Porque o Santos abre as portas. O Santos recebe muito bem. O Santos atende os pedidos e trata com carinho o pessoal da imprensa. Então, pra mim, foi muito legal receber esse convite. Tô muito feliz. É muito legal. Nossa, temos você aqui. É muito legal, cara. Tô, tô feliz demais. Portas abertas aqui pra todo mundo que tem um carinho e respeito com o Santos Futebol Clube. E eu tenho muito. E eu já tinha como torcedor de futebol. Porque, de verdade, não precisa ser demagogo aqui. De verdade, o Bira sabe disso. Então, eu sempre gostei do Santos. Tenho admiração e respeito pelo Santos. E ainda mais depois de trabalhar com o clube. Isso só ficou maior. Então, eu tô muito feliz, mano. E o nosso convidado de hoje, temos aqui o nosso reforço de entrevistador. Sim. Para entrevistar quem? O querido Sérgio Bernatino. Um cara que... Eu fui praticamente gerado em 1984 com aquelas algazarras que ele fazia no campo. Você foi moldado. Seu caráter foi moldado por Serginho Chulapa. Um brinde, Chulapa. Um brinde. Porque segunda-feira eu falei assim, vamos gelar essa... Eu tô vazio, mas eu quero brindar. E outra coisa, eu tenho muito carinho pelo Chulapa. Não pelo que ele fez em campo, mas o que ele fez fora dele. Ou na beirada. Na beirada. Também. Também na beirada. Na noite. Porque antes de começar aqui, eu falei assim, caramba, se eu fosse um futebolista e tivesse nascido na época do Chulapa, com certeza eu ia ser parça do Chulapa. Óbvio. Imagina, fugir de concentração por tomar um birbirro. Era mais fácil ser amigo. Exatamente, porque eu não queria tomar porrada, né? Chulapa, obrigado por ser. Participar daqui. Obrigado por você ter topado, né? Primeira coisa. Não, eu acho que, a partir do momento que vem esse convite, quando a Isabel te convidou, eu... A gente não pode pensar duas vezes com pessoas que trabalham no Santos, como a Isabel, turma toda do marketing, né? Então, uma honra, uma honra grande de você estar participando aqui, um programa que você pode falar tudo. Tudo. Tem lugar que você não pode, né? Então, aqui hoje é... Aqui é sem filtro. Hoje o bicho pega. Hoje o bicho vai pegar, tem bastante gelada aí pra você tomar chá. A gente tá tomando chá gelado aqui. Você que é um indomável, goleador, você... Você é um cara de personalidade muito forte. Então, o mínimo que eu espero de você são histórias cabulosas, uma resenha boa e vários cortes maneiros. Mas isso eu tenho certeza que vai ter. Se o Serginho tá falando que hoje aqui o bicho tá solto... Ixi! Bolívia. Oi. O que que você... O que que mais, quando eu falo de chulapa, quando você se ofereceu, né? Deixa eu mostrar aqui nas redes sociais, o que você... O cara... Aí o Bira veio semana passada aqui, a gente entrevistou o Zé Lopes. Fiquei com inveja. E o Bolívia mandou na hora. Me chama na próxima, junto com o Serginho Chulapa, pra falar do peixão. Eu nunca te pedi nada. Na verdade, ele pediu sim. Várias entrevistas e fui atendido. Não só pediu, como nós falamos. Caramba, cara. Mais uma vez, fui atendido. Super legal isso. Por que não misturar... Você que sempre quis entrevistar, você falou que no BTS, seu programa, o Bolívia Talk Show, você nunca entrevistou quem? Chulapa, Fenômeno e Didico. Só faltam esses três. O Chulapa já topou aqui comigo, já combinei com ele, então só vai faltar o Fenômeno. E o Adriano, que são os três maiores centroavantes da história do Brasil. Concorda? E o Baixinho, né? É. Uma boa, né? Ela pesada. É isso que eu falava. Boa, caramba. Vai, Bolívia, começa aí, cara. O que você quiser perguntar pra ele. Cara, a gente tá falando aqui... Lógico que a gente fez uma brincadeira falando assim. Hoje a gente só vai falar de futebol, do que aconteceu dentro de campo, na carreira do Serginho. O Serginho falou assim, só falar de futebol, eu vou embora. Não quero falar só de futebol, não. Eu quero falar de tudo. E é engraçado, porque você lembra do Serginho, você lembra dos gols. Você lembra daquele amor atilheiro de São Paulo. Você lembra que ele fez mais de 100 gols pelo Santos. Você lembra dos títulos que ele ganhou fazendo gol na final. Mas você também sabe... Você lembra da Copa do Mundo, de 82. Você sabe de muita coisa, Serginho. Mas a parte folclórica das tretas, né? Que foram várias. Qual que é a treta mais recente, Serginho? Com o vizinho? Sabe dessa? Do vizinho? Agora, o cara é curitiano, né? Porta a porta. Quando ele passava, me enchia o saco falando, Santos vai cair. Quando ele me pegou virado, rapaz. Aí, esses dias aí, fui lá bater na porta dele, porque nós ganhamos do... Do Fortaleza. Que praticamente eliminou a nossa queda, né? Com mais o gol do moleque lá. Exatamente. Renova logo, hein? É. Então, nós puxei ele pra fora da casa dele. Aí, dei uma rasteira nele. Agora, quando ele me vê, ele sai pro outro elevador. Mano, eu achei que ele era amigo de um vizinho que ia só dar uma zoada. Amigo, é um corinthiano chato. Não, não. Não, rasteira. O que eu tenho que ver com isso? Eu não tô jogando, pô. Não jogo. Não, não. Pera, pausa, 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 pausa. Você entendeu? Imagina você, você tá na sua casa, você tá assistindo uma televisão, acabou de bater um hang e falou assim, eu vou no vizinho passar uma rasteira nele. Não foi, né? Focou a campainha, ele saiu, você puxou ele pra fora. Puxei, puxei ele pra fora. E, de uma vez, nós tomamos de 7x1 do Corinthians no Pacaembu. Aí, cheguei em casa, falei, meu filho tava no jogo, falei assim, ó, filho, vou tomar uma cerveja num bar aí. Falei assim, pai, é melhor a gente ir, pega a cerveja no poço, vamos tomar em casa. Falei, então vai. Aí, vizinho corinthiano. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Não, nem lembro, mas esse aí do 7x1 faz tempo. Não, Juca Kifuri, não, né? Não, não, não. Inclusive, um beijo pra você, Juca, o Santos não vai cair, tá bom? Não vai. Trouxa. É. Tá todo mundo, tá todo mundo torcendo, na conta. Tá quase na sua, lá. Foi quando o cara veio na porta, bateu na porta, começou a contar um, dois, três, quatro, eu falei assim, ele não vai chegar no sete. Não dá tempo. Abriu a porta, rapaz, deu um murro na cara dele, e ele caiu de coça. Falei, pô, matei o cara, né? Falei, filho, puta que pariu, vai ver, dá uma olhadinha lá no olho mágico e vê se o cara tá deitado lá ainda, senão isso é uma ambulância, né? Mas ele já tinha levantado e foi embora. Aí, no outro dia, ele veio pedir desculpa, né, com o olho tudo roxo. Entendeu, né? Porque eu, se eu não jogo, entendeu, então, pô, vai lá no campo, não vai no campo e não assiste, pô. Pelo menos você jogou, pelo menos você jogou. E eu, quando eu tô, porque eu tô indo pra vila todo jogo, sendo na vila ou não, eu tô na vila. Lá por causa do estúdio do Santos, da Santos TV, lá. Santos TV, é. Eu passo por lá, chulapa. Uma vez eu fui abordado por um grupo de torcedores fanáticos, os caras falam assim, aí, Vasco, se você pé frio, hoje é pra ganhar, hein? Tipo, foram um pouco, tanto quanto agressivos. Aí eu falei assim, brother, não sei se vocês sabem, mas eu não jogo bola, não. Tem que ganhar. Porra, quem tem que ganhar é que descala lá. Tem que ganhar é o cara que joga, né? Mas o seu filho sabia, ele falou, não vamos assistir no bar, porque vai ter alguém que vai te provocar, meu pai, ele vai dar um soco. Só que não adiantou, hein? Não adiantou. Mas no bar era a certeza. No bar ia ser uma confusão mais bonita. Mas o seu primeiro gol de profissional foi em Corinthians. Não. Não foi? Primeiro gol? Profissional, como profissional. Foi contra o Corinthians. Exatamente. Eu tinha 18 anos. Foi. No Morumbi, um a um. E o gol da final de 84? Nossa. Também. E lá foi importante, cara. E depois foi passar férias lá, né? Depois foi passar férias no Corinthians. Foi enganar os caras. Sabe por quê? Em 84 a gente deu tapa nos caras, guspimos nos caras, arrancamos o cabelo dos caras. Falei, ó, não tem... Não vamos dar a mão pra ninguém, não. O nego vai dar tchau, vai... Sem conversa. Hoje o bicho vai pegar feio hoje. Porque tava combinado. Se a gente estivesse perdendo, eu ia começar a confusão no jogo. Ah, já tinha combinado. Já tinha combinado isso. Aí o... Por que é que você... Você que se candidatou, eu quero... Não, não. Não, os caras falaram assim, você começa? Não, pode deixar que eu comece. É mais fácil. E não precisou. Porque os dois times eram bons. Mas o nosso tava focado demais. Tava muito Murumbi dividido. A torcida do Santos compareceu também. Então foi um... Depois desse tempo que vocês falaram que vocês sofreram. Sofri muito. Ficou um tempão sem ganhar, né? Mas eu acho que... Santos campeão, a cidade para. Essa que é a verdade, né? Então eu acho que foi... Isso foi uma importância. É legal você passar... Mesmo eu... Doze anos no São Paulo. Mas sempre fui santista, né? Mas eu não falava nada lá. Então não era legal. Mas de onde começou essa paixão pelo Santos? A de moleque. Eu ia ver o Santos do Paquimbu. Acabou lá a aula, eu e um amigo, nós íamos ver o jogo. Entendeu? Então eu passei. Vim aquele monte de negão entrando no campo. Falei assim, esse é o time certo, né? Então quando, em 82, foi meu último ano no São Paulo. Aí depois, em 83, o São Paulo estava me vendendo para o Flamengo. Deu já a camada arrumada, a passagem, tudo, né? Aí foi quando o Bito Teixeira ligou para o Dalora. Falei assim, ó, a gente quer o Serginho aqui. Aí o Dalora me ligou, meia-noite. Falei para ele, ele falou assim, ó, o Santos está te querendo. Falei assim, o quê? O Santos? Ah, então eu estou descendo amanhã. E o Flamengo? Não, dane-se. A sunga já está na mala mesmo? Já está na mala mesmo, é. Aí desci, rapaz. No outro dia já estava lá, já o meu apartamento, já fiquei. Eu e um amigo meu entramos na água de calçadinho, sabe? E estou lá hoje há 35 anos com o Maury Santos. Então, realmente, para mim foi de suma importância esse tipo. Porque você, ser ídolo em dois lugares, é complicado. E rivais, né? E rivais, totalmente. Aí foi quando eu tive também a felicidade de... Quem é que não queria vencer no Santos, né? E conhecer todas aquelas feras todas. E conhecer todos os ex-jogadores que passaram por lá. Então, isso aí, para mim, foi... Só juntar os dois, Santos e São Paulo, você fez 350 gols. 350. Se juntar os dois. É gol pra caramba. É gol pra caramba. É, dá mais uns 400 e pouco mais. Os outros que eu passei, o interior, tudo. Eu sempre falo isso aqui, Bolívia, porque... Aí, outra coisa. Eu podia fazer mais. Porque só de briga e confusão e suspensão dá dois anos. Você ficou um ano, suspensão, depois ficou mais um ano. Não, juntando tudo. Tudo. Dá dois anos. Podia estar mais, né? Podia ter muito mais... A média mais alta. Mais alta, é. Mas tá bom. Pode, pode. Tá bom. Até hoje, no São Paulo, ninguém te passou. É, não é difícil. Do Santos, é quem? É o Pelé, o Neymar, o... Que tem mais. Quem mais? Só o Neymar passou. Só o Neymar? É. Só o Neymar passou? Só ele. Cara, isso é uma hora de te... Pelo que eu saiba, né? Sim, sim. Tem o João Paulo também. O João Paulo... Tá aí o João Paulo junto. Ah, então. Mas essas tretas todas, você te deixou fora... Esses dois anos que você falou juntando tudo, você ficou fora de 78, né, da Copa? 78 foi quando... Foi a suspeição. Então, foi a suspeição. Isso te ferrou, não foi? Foi o do Bandeirinha. E o que você foi fazer com o Bandeirinha? Ele alungou o legítimo. Ah, absurdo. Ele deu impedimento. Ele deu impedimento que não tava. Que não tava, é. Então, aí o... Aí perdi a cabeça, né? Um erro meu. Entendi. Porque a minha Copa realmente tinha nada a ver com 82. Seu momento era 78. 78. Eu tava voando. Desse pra voltar o tempo, 82 eu não iria. 78 era o meu melhor momento no futebol. É o seu único arrependimento na vida, essa bica na canela do Bandeira? Não, não tem arrependimento, não. Na hora era o que deu pra fazer. Não, não, o que deu pra fazer. Se você fazer as coisas e se arrepender, pô, você vai ficar moendo o que lá na tua cabeça direto. Mas pra mim, tá feito, tá feito e já era. É só se pudesse dar aquele contra o Z, né? Voltar, voltava, né? Pra jogar a Copa de 78. Mas 82 não foi ruim, não. Você tava com... Com quem que você jogou em 82? Dá uma escalada no time aí. Valdir, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico, eu e o Éder na frente. Nada mal esse time também. É, é o time que chora até hoje, que perdeu, né? Não, sabe, individualmente, baita time. Quem via na TV o espetáculo? Sim. O Brasil deu de espetáculo. Era muito bonito, é. Viu tomando porrada ali na frente e ficava tudo bonitão lá, tá? Então... Alguém tem que fazer o trabalho, né? Às vezes, Copa não se ganha com espetáculo. Sim. Tá entendendo? O espetáculo não se ganha. Então, quisemos dar espetáculo. E contra a Itália, que vinha de três empates consecutivos, classificou. E a Itália era tão bom quanto o nosso time. Tivemos três chances, o empate era nosso. Gostava alguém... Pô, gente, vamos fechar aqui o campinho pequeno? Vamos se fechar aqui, não? Vamos pra frente. Vamos pra frente. Então, você vê que foi um castigo. Você tentou falar pro pessoal, vamos dar a seguradinha, vamos fechar a casinha? Você tentou falar? Não, mas ninguém, não. Ninguém falou pra nada pra ninguém. Porque a mentalidade era desse jogo, de jogar bonito. E outra coisa, tinha cada gol que o Nego fizesse, tinha que ir na placa e ganhava 500 dólares. Ah, tinha isso? Tinha isso. Ninguém sabe. Nego, tu só via o jogo, pô, o Brasil, pô, foi a melhor seleção. Foi nada. Não foi a melhor em nada. Eu acabei de falar individualmente, sim. Mas, coletivamente, não. Porque tem a cara do Rio, que torcia contra, Porto Alegre, São Paulo, também tinha. Então, não tava aquele ambiente bom. Saquei. Tava ganhando e o Nego pensou, pô, caramba, que ambiente... Mas o grupo não era tão unido. Não. Nego... Cada um por si. Nego discutiu. Faltou o churrasco. Faltou o churrasco. Faltou o churrasco pra unir a galera. Uns drinks. Ou a galera curtinha uns drinks naquela época? A gente saia assim. É? Acabava o jogo. Não tinha celular aí. Mas como que era a farra? Como que era a farra? Vamos lá. Vai lá. Ganhou um jogo. Ganhou um jogo de boa. O que vocês faziam? Chegava no hotel... Não. A gente saía. A gente tava em Sevilha, pô. Ah, em Sevilha. Vai pra cidade, né? Sim. Então, ali a gente... Mas durante a Copa, você diz, né? Durante a Copa. Dava pra dar uma vez. Agora fora a Copa? É. Nossa, tinha dia que eu chegava... Teve uma vez? Deixa eu resumir. Acabou... Não, não. Aqui pode contar com detalhes. A gente já parou detalhes. Você não precisa resumir. Era o Chico Formiga. E eu saía no Camisa Verde. Daí... O treino era às nove horas. E a escola de samba saía às seis. Sete, né? Fantasiado, tudo. Aí peguei e falei assim, vou pra Santos, né? Peguei duas mulatas lá e desci. Porque eu era... Era a poupinha. Hoje eu tô acabado, lógico. Todo mundo fica velho. Imagina. Dá pra ver aqui, ó. Você não é acabado. Você tem horas de voo. Horas de voo. Horas bem voadas. Horas bem voadas. Foi hora ali, isso aí. Hoje é o Paulo ali. É. Tem várias fotos legais aqui. O Jardezinho. Então, foi quando eu fui pro treino. Aí, na hora que o Formiga me viu fantasiado. Falei assim, pô, pelo amor de Deus. Tira o Serginho daqui, meu. Aí eu falei assim, tá bom. Concentrava na chácara em Colô Amorão. Aí eu falei assim, tá bom. Vou pra casa. Mas eu vou pro jogo quarta-feira, hein? Seu Chico, não, não. Você não vai, não. Falei assim, vou. Aí eu deixei as meninas em casa. Aí dormimos, né? Aí, no outro dia, fui pro treino. Fiquei lá. Ele não deixou eu subir. À noite, peguei meu carro. Fui pra chácara. Falei assim, se eu descanso, uma canja aí. Nada com a canja não resolve, né? Aí foi quando ele me levou pro banco. De tanto, eu enchei o saco dele. Aí, tal. Aí, dois caras machucou. Tirei cinco minutos. Pô, será que ele não vai me colocar? Aí, ele me colocou. Entendeu? Assim que eu entrei, já fiz o gol. O que é? Fiz dois gols aquele jogo já, né? Aí, depois, acabou o jogo no VCR. Ele falou assim, ó. Dá pra você vir fantasiado de novo? Mas eu tava bem. Era novo, pô. Tinha bebido pra caramba, meu. Mas eu tava bem. Mas desfilou, sambou. É. Performou com as meninas. Exatamente. Você tava treinado, Sérgio. Tava treinadíssimo e leve, né? Põe na tela aqui, por favor, ele dando uma sambadinha. Eu gostaria de mostrar a sambadinha dele. Ó lá. Vai bem no poder, Sérgio? Se ele... Ó, ó, ó. Ó o gingado, ó. Ah, só no sapatinho. Tinha algum segredo? Você tinha algum segredo pra curar a ressaca, chulapaco? Tomar no outro dia de novo. Mas esse é o santo remédio mesmo. É. E funciona. Veneno combate com veneno, né? E não só ressaca. Você tá com dor de garganta, você toma uma cerveja bem gelada, assara na hora. Assara na hora, verdade. É verdade. Aí piora, aí você toma de novo e assim vai. E até hoje eu faço isso. Quando eu tô rebentado mesmo, uma pra dentro já... E ando lá na praia? Ah, meu filho. Aí quando você toma uma água na ressaca, o fígado, ele desentende. Ele fica meio falando... Aí você manda esse aí e fala, agora sim. Agora sim. Na sociedade, entendeu? Eu tava vendo uma foto que tava passando ali atrás do Mano Brown e o Gabigol. E... Eu queria saber, né? O Gabigol saiu, foi jogar na Europa. E ele voltou pro Santos. Inclusive, foi atilheiro do Brasileiro de 2018. Como que voltou o Gabigol? Ele voltou o mesmo cara? Ele sempre foi o mesmo menino? Ele tá igual ou ele voltou diferente? Não, ele sempre foi da melhor qualidade. Ele é um filtro desencapado. Né? Não igual o Serginho? Não. Peraí, dissete melhor sobre isso. De sete melhor, é. É porque a molecada não vai entender. É, mas ele é um moleque do bem. Tive uma participação em relação às conversas. A gente conversava bastante. Pegava ele pra treinar. As eficiências, né? Que o jogador tem que ter essa... Essa noção que ele precisa melhorar em alguma coisa. Então, foi quando... De finalização. Finalização, cabeça. Tá entendendo? Sim. E ele sendo canhoto, fica mais fácil. Então, você vê que hoje ele deu uma melhorada. Voltou, porque lá ele foi o bode expiatório lá do pessoal. Tive uma fase ruim, né? E voltou pra cá e foi artilheiro. Isso que você falou. E você já teve conversas com ele também, assim, de... De outro lado, sem ser dentro do campo, assim, de falar da vida, da conselha e tal. Já, já. Não ele em si. A molecada do Santos, até hoje. Até hoje, o cara me dá essa liberdade de eu treinar coisas que eu fiz no passado, né? E eles ouvem, é legal isso. Molecada ouve. Você ouve. Não é que eles viram as costas e saem. Não, 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 não. Então, é isso, isso, isso. É que você tem muita moral também nessa gente. Então, graças a Deus, até hoje... Às vezes, eu me imagino. Todo lugar que eu vou, os caras... Pá! Eu sou aquele mesmo. Entendeu? Entre uma churrascaria e um bar, eu vou para o bar. Está entendendo? Viver com o pessoal, está entendendo? Porque no bar tem uns espetinhos que você vai comer. Exatamente. Então, realmente, essas partes aí, a molecada do Santos, é legal por causa disso. Porque eles assimilam aquilo que você pede. E, assim, não para, né? É uma fabriquinha. Porque a gente está falando, mesmo num ano difícil para o Santos, a gente viu, por exemplo, o Marcos Leonardo, que eu falei agora, fazendo gols importantes, Fortaleza, agora empatou com o Inter e tudo mais, num momento crucial. O Teopirani. O Teopirani tem o... Quantos são os meninos de 16 anos que estão jogando? O... 17. Ângelo. Ângelo tem 16, acho. É, 17, 17. 17 já. E, enfim, né? Não para a maquininha do Santos de fazer jogador. É fértil, o negócio é fértil. Mas, andou ruim aí, uns tempos atrás aí, porque... Todo lugar, cara, eu observo demais. Tem gente errada lá na diretoria. Correto? Pensando... Pensando... É... Socatearam a base. Que o Santos sempre teve um ou dois que subia e resolvia. Ô! Né? Não só resolvia, mas virava craque mundial. É, e agora, com a saída do... De algumas pessoas, né? E a chegada do... Ele ia falar o nome. Ele já parou. Ele editou. É, mas não tem nada a ver, né? Falou o nome. Então, a chegada do Edu Dracena foi de suma importância. Ele é um cara querido, né? Querido. Saiu pela porta da frente. Tá entendendo? Ele largou o céu pra vir no Santos, que tava na fase ruim. Sim. Ali, quase entre os quatro últimos. Tá entendendo? Então, realmente, voltou pela porta da frente. Inclusive, julga que foi, a gente não vai cair, tá bom? Só quis colocar esse parênteses. De novo? De novo! Mas muita gente pensou... Cara, impressionante. O que é que ele não queira? Tem cara que não gosta do Santos. Então, mas como pode? É um time que todo mundo tem um relacionamento... Eu não sou santista de coração, então eu posso falar. Eu acho que o Santos é um dos times que tem menos hate, assim, dos outros torcedores. Porque o Santos é respeitado pela história, né? Porque todo mundo tem alguma história com o Santos, com um pai, um avô, um tio... Cara, o Santos é... E assim, eu acho que... É um dos times que tem menos rejeição é o Santos. Isso é uma coisa, pelo lado bom, eu acho. De respeito e admiração mesmo. Eu acho que não. Mas o duro, quando você está no meio do futebol, é uma coisa. Agora, falar fora é fácil. Mas esses que falam besteira pra caramba, que tem bastante na imprensa, eles não aparecem. Está entendendo? Eles não aparecem. Tem muitos repórteres e narradores que, para Santos, não descem. Está entendendo? Então, de tanta besteira que falam. Transmite do... Mas você acha que é o quê? Dor de cotovelo? O que você acha que é? Eu não sei, cara. Eu acho que... Eu gostaria de saber o porquê. Quem acabou de dizer, time querido... Eu acho que é a questão de espaço na mídia. Entendeu? Porque é... O Santos não tem espaço. O Santos não tem espaço na mídia, igual o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo. Quem sabe se o Santos fosse de São Paulo? É. É diferente. Então, existe uma boa lembrança que você deu. Que só pode ser isso. Que queira ou não queira, é um time de interior com praia. Está entendendo? Sim. Nós estamos há uma hora de São Paulo. Você acha que é o fato de não estar na capital que causa isso? Eu... Eu acho que sim, cara. E é muito louco. Porque quando o Santos joga no Paquimbu, enche o Paquimbu. Lota. E o Santista mesmo tem em São Paulo. Pô, tem demais. Toda vez que tem jogo do Santos e do Paquimbu, está lotado. Os caras lotam. Às vezes mais do que na vila. Às vezes mais do que na vila, é verdade. Então, sei lá. Eu acho que... É inadmissível. Mas assim, lá de dentro, em algum momento, vocês teriam... E até na cidade de Santos, tem cara que não gosta. É. Torre o Pacaí. Galera está falando que o Chulapa, vocês falaram tudo aqui. Que é isso aí, tem que falar mesmo. Não, entendeu? Então... O Chulapa está muito confiante. Lógico que você não está confiante que isso não ia acontecer. Nunca aconteceu na história do Santos e tal. Mas dá um medo. Porque se você acha que nunca vai acontecer, e você não toma as medidas necessárias para evitar um negócio desse, é o que acaba acontecendo com outros clubes grandes que não botaram muita fé. E quando você vai ver, já... Blá, 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 blá. Eu acho que o Santos teve a cabecinha no lugar. Na hora que contratou o Carilli, eu acho que foi também pensando muito nisso. Falar, ó. Vamos dar um passinho para trás, no sentido de... Não precisamos jogar bonito agora, porque não vai dar. O que a gente precisa fazer... Tem que jogar para ganhar. É para a gente jogar o suficiente para ganhar, se for de meio a zero, para ir subindo na tabela e ficar sossegado, que é o que aconteceu agora. E o Carilli é um cara que sabe montar um time para fechar a casinha. Isso não quer dizer que não sabe jogar também, mas é aquela premissa... É um tipo de jogo. É um tipo de jogo que primeiro você fecha a casinha para depois você poder criar. Como diria meu avô Santista, ele falava o seguinte, se acende o negocinho vermelho do carro de gasolina, você tem que começar a procurar pouso de gasolina. Eu já aconteceu isso comigo várias vezes. Não, não, não. Ainda dá. Ainda tem um bafinho. Daqui a pouco acabou o gasolina no mês. Não veio da avenida. É isso. Mas acendeu. Isso aí é importante para acordar, cara. É, mas o Carilli chegou na hora certa, né? Dificuldades. Não foi ele que começou? Você se dá bem com ele? Amigo já há muitos anos. Tipo o Sampaoli? Sim. Você é um vingarista pesado. Sabe por que eu falei dele? Não foi com maldade, tá bom, gente? Quero explicar. Porque o Ricardo Oliveira veio aqui, inclusive, sigam o canal de cortes do Santos, Santos Cast Cortes. E ele... Desculpa. Ele mandou um recado para o Sampaoli. E eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Coisa minha, tá? Qual foi a recadinha do pastor? Ah, depois eu te mostro. Depois eu te mostro. Mas o que eu sei é que quando ele foi embora, o pessoal ficou aliviadíssimo, né? É, era um cara bem querido, né? É, muito querido. Contém ironia. Mas, ó, para a imprensa parecia que ele é um cara que estava super ligado à cidade de Santos, que ele ia treinar de bike, roubar a bike e depois devolver. Lembra essa história? Eu lembro dessa história. Aí os meninos assistindo treino lá no CT Repelé, na árvore, ele mandou os meninos entrar, foi falar com os meninos. Então parecia que tinha tudo isso. Só que fala que no dia a dia era difícil, né? Talvez porque isso era instagramável. Manja? A gente conhece muito essa galera de instagramável. Queria passar uma coisa que não era. É. E nunca foi. Você sairia na treta com ele? Sairia lá. Então peraí, então pausa! Você sabe que está na moda agora. O Whindersson Nunes vai entrar no ringue com o Popó, né? Mas não pode, mano. Não é a mesma categoria. O Serginho só amassa ele assim. Mas a gente pega um martelo assim, 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 pim! Cara, imagina. A gente... A gente... Uma tampinha de... Cara, e essa é incrível. A gente tira essa mesa, transforma isso aqui num ringue, e aí a gente desafia, imagina a sede. No gel. Não, no gel não precisa. Ai, não. É uma parada sexual sua. Sexual sua. Não, mas não ia dar graça, não. Isso aí é... Vamos pensar em outro, que o Serginho ia amassar no segundo... Dois segundos. É verdade. Deixa eu ler aqui uma pergunta que mandaram aqui no superchat. Serginho, é verdade que você indicou o Nilsson para o Santos? O Alex Miranda. Outro que foi citado aqui. O Nilsson foi aquele que perdeu o gol na Vila. É. É. Só que calma. Era... Não fui eu que indiquei. Eu só... Deu um palpite, me pediu. E eu falei. Ele é um cara que... Né? Tá bom a zero para nós. Se ele faz aquele gol, a gente ia ser campeão da Copa do Brasil. Mas é difícil, né? Para um jogador, você ficar marcado por um lance. Por exemplo, o Andrés Pereira, agora na final da Libertadores, contra o Flamengo e o Palmeiras. O moleque é bom de bola. Estava fazendo... Dentro do time do Flamengo, ele era um dos melhorzinhos. Aí o moleque, dá uma errada dessa. Eu acho que fica... Fica isso para sempre, velho. Não, não escapa. Não escapa. Mas aí vai todo esse aparato, essa base do time, de psicólogos, de gente como você que vai trocar ideia com o moleque e falar assim, mano, muda, muda, corre atrás do tempo perdido e vira o jogo. Porque todo mundo usou o Nilson. Achei legal, Alex Miranda. Valeu pela pergunta. Achei legal falar porque o Zé Love veio semana passada. E ele contou desse caso. E ele falou com... Hã? Foi o Ricardo Oliveira? Foi o Zé Love, desculpa. O Ricardo Oliveira, ele falou... E o quão foi duro para o Nilson isso. De até depressão. Você está falando até hoje. Você vai lembrar para sempre. Imagina, você está falando do Zé Love. O Zé Love errou um gol na final da Libertadores, porque se o Santos não é campeão, iam falar do Zé Love até hoje. Não ia. Eu mostrei na frente dele. Eu mostrei, a gente suou ele. O Kleber Machado ficou bugado. Achou que tinha sido gol. Mas assim, é uma coisa que acontece. Você já não perdeu um gol inacreditável, Sérgio? Então assim, e aí o cara, se for num momento errado, numa final de campeonato, o cara fica marcado para sempre. É difícil. Mas o Nilson ficou abatido. Lógico. Então aí o cara dá uma hora... E nós também ficamos abatidos. Então a torcida primeiro ficou, depois ele. Eu estou adorando. A galera comprou o meu barulho de treta com o São Paulo. Sérgio e São Paulo. Você que está arrumando essa luta, né? Eu estou arrumando essa luta, inclusive eu vou ser o... It's time! It's time! It's time! O Bruce Buffer. É isso. É o dono do UFC, né? Um beijo para você. Ele sempre assiste. Não, ele não é o Deus. Ele é só o locutor. O dono é o cara que tem um podcast. É verdade. O Rogan. É o Rogan, é verdade. É ótimo um podcast. Exato. Rico pra caramba. Vai, vamos. O que mais? O dono do UFC é o careca lá, não é o Rogan. O Rogan é o UFC, não é? É o careca, né? É. O Damian Maia. Não, o dono do UFC. O Damian, a família Maia, eles eram donos, só que eles vendem. Ah, tem um documentário muito bom, inclusive. Assistam. Netflix. Estamos falando de UFC já. Vamos voltar para o futebol. Já estamos falando de UFC. Vamos voltar para o futebol. É que a gente está com o Serginho e a gente pensa em UFC, mas é que é bom. Não deixa de falar de UFC. Exatamente. Ô, Serginho, eu separei umas fotos aqui, ó. Se liga, dá uma olhada. Ó, a equipe é muito boa. Os caras, ó lá. Umas fotinhos. Ô, Serginho, volta aquele... Esse shortinho meio curtinho assim, às vezes não dava quase que dava uma apertada aqui na porta-mala? Você usava cueca aí, né? Usava sunga por baixo. Sunga? Mas não assava? Sunga de praia? Sunga... Hoje a sunga já vem direto no calção, né? Ah, aquela redinha. Ah, a redinha. A gente usava a sunga mesmo. Mas é muito curto. Não corre o risco de aparecer alguém falando assim, ó. Uma vez eu estava na praia, meu avô, que eu estava com a sunga frouxa, mano. Apareceu. Deu uma caída lá, ó. A minha mãe falou, pai, arruma aí, ó. Arruba aí que eu saio daí. Senão eu vou entrar de novo, hein? Aí... Era curto. Ficava até apertadinha na bunda também. Essa é a camisa mais bonita que eu acho, sabia? Era fácil. Mas esse estilo era demais, né? Eu sempre quis essa camiseta. Essa camisa é muito bonita. Não tem uma lá pra bater um rolo, não? Não tenho. Não. Você não guarda? Você acredita? Não tem uma camisa guardada. Você não guardou, Serginho? Mas é que sacanagem, Serginho. Dá pros amigos as camisas. Pô, se imagina se você tivesse uma camisa dos caras que você jogou junto e jogou contra. Exato. Nossa senhora. Era só craque. Exato. Mas não tinha esse... Exato. Vai. Saia... Às vezes os caras do time do interior, por exemplo, vai trocar a camisa senhora e tem que pagar, né? Então eles vêm pedir e dava pros caras. Nenhuma. Eu só tenho uma porque a Isabel... A Isabel me deu... Que é uma retrô lá número 10, né? Igual do Pelé na época. Só tenho essa que eu ganhei agora há pouco tempo. E as que você trocava, você dava também? Dava também. Não tinha erro, não. Eu não ligava pra isso. Caramba, meu. Eu sempre pergunto isso pra eles. A maior curiosidade. Você fala assim, você guardou a camiseta? Não. Os caras falam, não. Poucos falam que tem isso aqui. Impressionante. Porque naquela época a gente conversou isso na live, né? Conversamos, conversamos. Eu perguntei pra eles, falei assim, cara, era um tecido duro pra caramba. Imagina esse negócio molhado. Tinha que um ajudar o outro a tirar a camisa. Meia. Você entrava com setenta quilos, você saia com oitenta. E a chuteira era mais dura também, né? A chuteira era... Eu peguei, né? Cheguei a jogar com chuteira de prego ainda, de tachinha ainda. Com prego? De tachinha, quem é que diz? Imagina que... As travas eram de prego. De prego. Não de... Feita com prego. Ah, sim. Batida... Os cravos só, né? Tregado. Tregado. Caramba, Serginho. Meu Deus do céu. Cara, faz parte isso, né? Tá. Olha... Coloca na tela. Rapazinho. Fotinhos. Aqui, ó. Olha lá. Rodou pro Rodrigo. Rodou pro Rodrigo. Ele parou. Ele olhou. Olhei assim e falei, caramba. Tem alguma história com ele? Alguma... Algum after? No Love Story? Não, história... Eu odeio quando ele vem pra Santos que ele quer ir pra noite, né? É mesmo? É. Teve uma festa lá que... Eu também vou. Eu ia com ele, mas ele queria ficar dois dias. Falei, não, eu não aguento mais, pô. Ele é bom da night, então. É, da night. Gostou do samba? Ele queria mudar a passagem dele pro outro dia pra ficar mais uma noite ainda. Falei assim, não, não. Peraí que eu voltei ali, ó. Peguei e fugi dele, hein? Maravilha. Eu fugi de um cara... Fugi da noite, hein? Você vê que eu tô com... Ou seja, Chulapa, você acaba de perder o Reinado. Esse Rodolfo. Olha lá. O Rodolfo é aquelas cinco defesas seguidas, né? É. Lima. O Lima... Sabia que o Lima foi o cara que mais dividiu o quarto com o Pelé? É mesmo? 14 anos dividindo o quarto com o Pelé. É o cara que mais dormiu que o Pelé, meu. Pensa. É, eles ficavam no mesmo quarto. E como que era... Como que é divisão de quarto? É com quem você tem maior afinidade? É no... Sei lá, no Paroímparo? Como funciona? Não, cada um tem um cara que... Já vem já na relação, né? Ah, já vem na relação? Na minha época era assim. Hoje, cada um já é. É a comissão técnica que define as duplas? Não, é o gerente. O gerente que vai lá e fala, você vai dormir com fulano. Você tá com fulano, ficando... O que é essa de escolher cara pra dormir? Mas eles punham um da bagunça e um da igreja assim pra equilibrar? Ou às vezes eles punham dois loucos juntos? É uma boa pergunta. Às vezes é uma boa pergunta, cara. Às vezes dois loucos juntos, né? Porque o... O Atlântico de Cristo, ele quer fazer você mudar a sua vida. É, quer te convencer, né? E o César Sampaio, que é... Faz parte desse grupo do Atlântico de Cristo. Aí você mandou ele pegar o cigarro, foi? Ele queria. É, foi. Conta, por favor. Eu não tô me aguentando. O seu pai que me contou essa vida. Ele era moleque no Santos. O concho lá, mas vai contar. Aí ele... Queria que eu virasse Atlântico de Cristo. Falei, só viram se você for na noite comigo. Então, já desembaratinou. E o Zé Sérgio, quando foi pro Santos, fez um... Uma reunião lá de... Sou Atlântico de Cristo. E eles me convidaram, né? Sim. Aí eu fui... Não tinha cerveja? Aí, vou chegar lá. Você não tá bebendo só água? É... Não, eu queria cerveja. É... É água. É água, é água. Aí eu... Fiquei lá na última fila. Falei, Zé, tô com a sede desgraçada. Aí veio a empregada dele com... Kisuke e pão doce. E um calor em Santos, cara. Falei assim, não, não. Eu vou... Eu tô fora. Aí peguei e fui embora. Laguei eles lá. Pô, não dá, né? Não dá, né? Eu tô malhada pra molhar as palavras. Kisuke e pão doce. Parar de beber de repente, a gente deu um infarto, cara. O fígado estranho. Foi o que eu falei. Você não pode? E conta a fita do seu pai, que ele era molequinho lá. Todo jogadorzinho de Cristo. O Chulap falou que esse moleque que eu ia fazer. Ele falou... Mandou acender o cigarro pra ele. Mandou. Eu assobiava e ele vinha. Falei assim... Ai, meu Deus. Lá, lá, chacra. E lá, aquela puta morcego desse tamanho. No meio do mato. Eu assobiava e ele vinha. Ele quase não dormia. Vai lá acender o cigarro pra mim lá. Ele ia acender, ó. Ele ia acender, lógico. Ele ia acender. Ele ia acender. Vai falar, não? Vai falar. Esse aí é Juvernil. O Chulapa tá mandando isso aí. Põe na tela aí. Eu quero mais resenha. Você viu que as fotos estão trazendo? Na época o Sampaio tinha um bigordinho assim, né? Fininho. Ah, é. Nós fomos viajar pra Espanha. Ele amava o bigode dele. Tem uma foto do Sampaio Jovem aí com a camisa do Peixão aí? Mas eu vou buscar já. Eu vou buscar já. Vai contando aí, Sérgio. Eu falo assim, esse bigode seu aí não tá legal, cara. Aí peguei o meu barbeador ali, né? Arranquei só de um lado. Metade. Metade só. E ele ficava assim, conversando com os outros. Pô, você praticou bullying com o Sampaio Jovem. O Sampaio deu uma zoada no Sampaio aqui. Mas ele me contou dando muita risada assim. O Sampaio? O Sampaio. Ali no BTS do meu programa ele contou falando e falou assim. É um dos caras mais engraçados com o Jovem. É muito bom, Sérgio. O Sampaio é uma conversa muito boa. É um cara muito legal. Tô procurando aqui. Eu não tô achando bigode. Nessa época não existia essa palavra bullying, Sérgio. Não. Você podia zoar o juvenil que era tipo isso, né? Ah, não existia bullying. Eu não existia esse negócio de chamar outro de macaco, não sei o quê, negão. Qualquer coisa. Hoje é frescura isso aí. Negócio de, ah, vou fazer um B.O. Pô, o que a gente falava quando a gente jogava contra? Pô, era um absurdo. Hoje a gente ia pra penitenciária, entendeu? A gente xingava mesmo. Hoje... Eu acho que tudo... Lógico que é ruim. Hoje, principalmente. Um negócio de racismo. Porque o país nosso, na minha opinião, é um dos países mais racistas do mundo. É, então é que na... Simplesmente isso. É, mudou bastante o conceito do que pode... É. Parece que no futebol vale tudo pra ganhar um jogo. Vale tudo. Só que não é tão tudo assim, né? Não tudo assim. Mas hoje, hoje em dia, isso é um tema bom. Porque antigamente você falou assim que hoje tá chato. Mas será que não teve que afrouxar, apertar um pouco? Não afrouxar. Apertar um pouco pras pessoas terem uma noção de respeito. Porque o racismo não tá fora. A gente recebeu o observatório... Como é que é o nome, Pedrão? O Observatório do Racismo. Observatório de Discriminação Racial do Futebol. Que é muito legal. Cara, os números são absurdos. Os números são absurdos. É. Coisas que eu nem imaginava. Óbvio que... O que o Serginho quis dizer é que ele... Dentro do campo, você vai falar o que for pra tentar desestabilizar e ofender o adversário. Saquei, saquei. Como se o futebol também fosse um território à parte onde vale tudo. Só que a gente percebeu que o futebol não é um território à parte que vale tudo. A gente sabe que isso é um reflexo da sociedade. E que se a gente não começar a colocar os limites numa coisa que está prevista como crime, não é só uma atitude errada, é crime, né? Sim. Então, o Serginho vem de outra época que, realmente, ele nem ouvia... Entrava por aqui, saia por aqui, né, Sérgio? Exato. Só que, realmente, da jeito que as coisas foram, se a gente não começar realmente a fazer alguma coisa, a parada não vai mudar. E como influência hoje em dia. Virou mundial, né? Total. É um negócio muito sério. Coloca aqui na tela. Vamos ver mais umas fotos para dar uns... Olha os amigão, olha os amigão, olha os amigão. O... Aqui foi quando... O Coutinho é bravo. Não é? O Coutinho não é bravo? Não, não, o Coutinho não. Ele é meio bravo. Ele é meio sério, não é? Ele é sério. Ele é sério, né? Ele é sério, mas ele gostava também de pular o muro da concentração? O Coutinho não lembra, eu não entendi. Olha lá, vamos ver mais uma... Aqui foi quando você quase começou na carreira de futebol americano, não é isso? Foi, foi. Faltou pouco. Aquela puta cabeça. O José Macias batia na bola mais forte que você? Batia, Macias. Entramos no segundo tempo, hein? Segundo tempo. Já? Passamos no 45 primeiro... Começou o segundo tempo do papo, hein? Muito bom. Olha lá. Que bonitinho. E o Dori, Dorivaldo? Dorival, você gostava do Dorival? Muito boa. Conta os podres aí, dos técnicos. É? Conta os podres aí. Não, rapaz. Eu, sinceramente, só trabalhei com... O único vagabundo que eu trabalhei foi o São Paulo. Mas trabalhei, não. Fiquei lá fora. Eu não podia entrar em campo. Não podia entrar em campo? Não, os caras não deixavam. Depois ele foi lá pro Atlético Mineiro. O Ed trabalha no Atlético. Fez a mesma coisa. É mesmo? Já trabalha com a turma dele. Quero 45 reforços mais. Então... Caramba, mano. O resto eu não posso... Tudo que eu trabalhei sempre foi... Firmeza total. Firmeza legal mesmo. É. Agora entra aqui, por favor. Chega aí, São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Mano, ia ser demais. Ia ser tipo um arquivo confidencial do mal. Posso lembrar uma passagem aqui do Serginho? Você... Daquela vez que teve aquele... Foi o jogo... Acho que foi com o Corinthians o jogo que você chegou lá no... Deu uma bica no banco. Chegou e escorregou. E aí os caras quiseram te jantar no banco. E aí o bicho pegou. É... Foi... Não tinha... O banco do... Dos reserva. Era de madeira ainda. Uhum. Não? Aí foi quando eu pegava na bola. Os caras... Pega, não deixa virar e tal. Isso aí foi me incomodando. Os caras do banco ficavam gritando. Do banco, é. Mas te provocando. Também ou falando pros jogadores deles? Não. Só falando assim. Provocando não. Tá. Mas pra mim isso já é provocação. Não precisava muito, né? Não precisava muito, né? Se não tivesse nada pra irritar, você ia achar alguma coisa. Eu ia achar alguma coisa. Deu motivo. Aí a bola veio pra mim. Ela subiu, adiantei e mandei pro banco. Mas você queria acertar a cara de alguém no banco? Qualquer um. Qualquer um. E eu escorreguei e caí em cima do banco. Foi todo mundo pra trás. E os caras... Aí... O Licano, o Licarvalho, que já faleceu. Aí me deu um... Um acentulo no peito. Ficou um pouco. Falta de ar, né? Aí começou... Opa! Opa! Mais uma! Tomou outra pesada no peito. Outra pesada. Aí o... Virou uma briga, rapaz. Acabou até o jogo. Foi no Paquembu, isso? Não, não vi. Mas não vi. Aí foi quando... Depois eu queria pegar o Licano, né? Aquele que me deu o pé no peito, né? Aí eu perguntei pro Torrinho. O Torrinho, onde ele tava? Ele tava de costas, assim, cara. Mas peguei de um jeito. Depois tudo foi quatro horas da manhã. A polícia foi em casa me buscar pra levar pra delegacia. Mas você pegou ele de costas, meio na crocodilagem? Na crocodilagem mesmo. Aí ficou caído. Aí ficou caído. Pegou a voadora. Pegou aqui, ó. No pescoço? Pegou no pescoço. Mas imagina a voadora com a chuteira de cravo. É, de cravo. Então imagina... Aí ficou deitado lá. Aí depois ele apareceu também na delegacia. Tudo enfaixado aqui, cara. Quase quebrou o pescoço, o maluco. Aí depois teve um ano seguinte. São Paulo queria trazer ele pra preparador físico. Porque ele era bom preparador físico. Ele não quis vir. Eu não vou trabalhar com o Sérgio, não. Não. Mas sabe que a coisa mais louca desse jogo, que eu acho que é um negócio que eu nunca vi. O juiz. O bicho pegou geral no Morumbi. Tava todo mundo se batendo. Ele ia falar, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que expulsar três de cada lado. Só que quem? Ele falou, não sei. Sérgio. Eu vou olhar quantos. Quarenta. Uma briga generalizada. Você tem que assistir um vídeo e rever quarenta vezes pra ver tudo o que aconteceu nessa briga. Será que ele chegou e chegou pros dois capitães? Um era o Valdir Pérez de São Paulo, o outro era o Sócrates do Coens. Ele falou, escolhe três pra sair. Não foi isso? Você, você e você. Ele falou pros capitães escolheram três caras pra ser expulso. Meu Deus do céu. Imagina no grupo. Você fala, mano, os caras vão escolher os três piores. Não. Foi verdade. Os três elementos. Foi verdade. Foi verdade. O juiz que mandou os caras escolherem. Acho que é um negócio que nunca mais aconteceu no futebol, isso. É. Agora você imagina eu jogando hoje, né? Mas hoje você ia ter media training, você não ia poder dar entrevista polêmica. Hoje você ia ter conta no TikTok, você ia ficar dançandinho. Você tá fazendo dancinha. Imagina você fazendo depois que a gente não tivesse. Ô, Sérgio, uma coisa que eu queria te perguntar. A sua alcunha chulapa é sua. Você é o chulapa. De repente rolou o Aloysio chulapa. Você ficou com ciúminha ou você acha que ele merece também ser chamado chulapa? Não. É... Deixa de ser uma homenagem. Uhum. Você já trocou ideia com ele? Já troquei. Fomos no evento aí. Aí ele falou assim... Esse é o verdadeiro chulapa. Eu sou genérico. O verdadeiro chulapa! Didico! É legal. Ele é gente boa demais, né? É gente fina. E... Não deixa de ser uma homenagem. Eu penso dessa maneira. Mas como que chama de chulapa o jogador que nunca deu chute a ninguém, nunca deu voador no pescoço? É... É... É um chulapa... É um chulapa Nutella. É um chulapa Nutella. Por isso que é o genérico. Você é o raiz e nem o Nutella. Eu sou o raiz. Cara, imagina... Chulapa é verdade. Imagina o chulapa vivendo, jogando bola em 2021. Ia ser muito louco, cara. Você ia ser cancelado toda semana. Fora isso. A gente falou isso no pré-jogo, né? Você seria cancelado todo dia, cara. E além disso, a gente ia ter o centroavante para a Copa do ano que vem, né? É verdade. Porque até agora essa vaga aí... Acho que era até legal falar disso com o chulapa. Opa! Essa vaga aí tá vaga, né? Tá vaga. Porque a gente não sabe se a gente tem o centroavante, o Tite não deixa o centroavante ficar na área. Ele gosta... Claro que hoje no futebol todo mundo tinha que marcar. Se jogasse hoje, você ia ter que acompanhar a subida de zagueiro de volante. Você ia ter que acompanhar o lateral, sei lá. Alguma coisa que você ia ter que fazer. Mas é... A verdade é que a camisa 9 do Brasil tá vaga, mano. Porque a gente já tentou... Tentou já o Jesus. Continua insistindo com o Jesus. É até o Firmino. É o Richarlison. É... Agora tem agora dois pontos que é o Rafinha e tal. E tá jogando Jesus, né? De titular normalmente. Porque Jesus pode multiplicar, né? É, pode. É. Qual... É difícil, assim... A função de centroavante clássico que nem você, camisa 9, tá meio fora de moda. Não, acabou tudo. Acho que o futebol hoje, você tem que ter... Você... Tendo bem fisicamente, tendo uma habilidadezinha, uma habilidadezinha, você joga em qualquer lugar. Que hoje é força. E você também tem que fazer várias funções no campo, né? Exatamente. Não é só assim. A minha, meu ofício é fazer gol. Não dá mais, né? Na minha época, o Santos tinha no meio de campo Demo, Paul Isidoro, Huberto e Lino, né? Quatro caras pegados e quatro caras que sabia passar. Ele falava pra mim, ó, você não precisa me ajudar aqui, não. Desde que a gente corre, você fica lá dentro. Eu ficava no bico da área da outra, não saía dali. Hoje, tem que vir marcar. Hoje, todo mundo... Linha de quatro, linha não sei o que, atrás da linha da bola, sabe? Altos tempos. Mudança tem que ter mesmo. Você que trabalha com base faz tempo. Na base, já não tem nenhuma preocupação em formar o jogador com essas características de centroavante, né? Por exemplo, o Gabigol, ele... Até hoje, pra mim, eu não vejo ele como um 9. Apesar dele ser um 9 goleador artilheiro, ele tem características sempre de moleque de sair mais, jogar mais pelas pontas também, ou de recuar um pouquinho pra ir mal jogo. Não é um cara que fica enfiado dentro da área, né? Ele é um cara... Hoje em dia, ele não fica mais. Ele não é centroavante. Mas ele... Mas ele tem essa facilidade de jogar dentro da área também, né? Também, lógico. Mas ele é mais um meia. Eu acho que, como ele chuta forte, ele seria... Na seleção. Seria melhor utilizado vindo de trás. Você acha o Gabigol? Eu acho. Apesar de centroavante também... Você jogaria com o centroavante na seleção? Jogaria. Com quem? Quem que seria seu titular? E agora... Ó a escalação. Agora é difícil. Sabe quem eu acho que... E é que você falou. A vaga tá aberta. Tá aberta. Tá entendendo? Mesmo Jesus também não é centroavante clássico. O Pombo não é. O Pombo não é também. Sabe quem é um cara que é o centroavante clássico, mas ele escolheu ir pro Flamengo pra ser reserva, que eu acho que podia estar mais evoluído? O Pedro. O Pedro eu acho que é um cara mais centroavante na verdade. Ó, gente. Se liga. Temos aqui uma pergunta... Que tem a ver disso aí. Qual a opinião de vocês é o Fábio H.F. Brito? Qual a opinião de vocês em relação a essa mudança no futebol brasileiro, Latam? Me refiro a essa espanholização, onde apenas clubes milionários conseguem os principais títulos, exceto o Atlético Paranaense. Espanholização porque lá na Espanha só o Real Madrid e era o Barcelona, é isso? Deve ser. Tem dois times disputando? Na verdade, a pergunta clássica dele é da grana, né? Fala aí, Sérgio. É. Hoje a grana é importante. Você vê Flamengo e... e... Palmeiras. Palmeiras e o Atlético? E o Atlético. Né? Eles tinham que chegar mesmo. Eles podem contratar os melhores, né? Como foi feito e tal. E os outros times faltam... Hoje qualquer coisa também... Muitos times também, o que quebra eles... É... Nego colocar na justiça. Sabe? Cada vez mais, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Isso aí também quebra. Mas isso aí é empresário, né? É empresário. É coisa de empresário. É. Quem manda no futebol já é empresário. Tá entendendo? Então, realmente, é um... Eu acho ridículo isso. As portas abertas, tá entendendo? E... Outra coisa. Se traz coisa boa, mas é só tranqueira. Entendendo? Então, eu acho que... Você vê o Santos. Temos o presidente que economicamente tá... Mesmo com todas as dificuldades, tá tudo em ordem. Com toda dificuldade, com todo rumo que teve. Tá tudo... Ele tá consertando... Consertando o financeiro do Santos, né? Apesar que o ano que vem a gente vai ter que trazer mais alguns jogadores pra não passar isso que nós passamos. Tivemos... Tivemos o Paulista disputando com o São Bento pra ver quem ia pra segunda divisão. É. Não existe. Não existe. E, agora, o Santos, principalmente, nesse sufoco que, graças a Deus, já tá passando... Mas é isso, né? Quando tem alguma herança de uma administração que não foi legal e deixou um rombo, é difícil você fazer a torcida entender que o clube vai ter que passar por um, dois aninhos ali... Porque a torcida é emoção. Com o timinho mais simples. A torcida é emoção. Vai querer que ganhe sempre. A torcida não vai entender que é um... Cara, é difícil. Hoje eu consigo entender um pouco mais que eu tô lá dentro. Eu consigo escutar a galera falando. Mas é uma empresa, velho. É uma empresa que tem boleto, tá ligado? É, você tem que dar um passinho pra trás, fazer um time pra jogar um campeonato sem expectativa de ganhar e até equilibrar e começar a trazer mais jogadores e tal. E é difícil a torcida ficar assim e falar, beleza, então a gente vai passar esse ano sabendo que o clube não vai ganhar nada, né? O torcedor não quer saber disso, quer saber que ganhe. Tem que ganhar. É porque o ano passado nós fomos pra Libertadores. Final, pô. Só uma bobeira nossa lá que a gente não ganhou. E... Saíram cinco, né? O presidente não teve condições de repor esses cinco. Porque num time que tem molecada, você tem que ter nego de bagagem. Tem que ter um maluco também. Lógico. Tem que ter um cascudo. Uns três, quatro que segura a parada e tal. E o Santos não teve. Você vê que teve muitas mudanças e tal. Né? A hora que a molecada tá dando as respostas. Né? A gente tá... Tá... A grande... A grande coisa do Santos hoje é que esses garotos que estão lá no Santos, todos eles a gente pega pra balhar bastante mesmo, sabe? Teve o número nove... Tá fazendo gol aí, esqueci. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Entendeu? Pô, insistindo, insistindo, insistindo. Tem que dar certo. Porque tudo isso depende de treinamento. Né? Então, com essa molecada aí... Tem que renovar, senão perde graça. Agora, você imagina se o time cai. É. Desvaloriza todos eles. Vamos jogar ontem. Sim. Não, é prejuízo, não só pra história do Santos, que nunca caiu. Nunca caiu. É um do clube dos incaíveis. É. Mas, principalmente, é um rombo financeiro, porque a cota de TV é muito menor. Exato. Gente... O jogador desvaloriza. Se tá devendo hoje, imagina caindo pra segunda divisão. Um monte de jogador... Eu ia perder patrocinador pra caramba. O jogador abandona o barco, quando cai pra B. É. Mas, graças a Deus, a gente já... Tá longe. Mas não caímos, viu, Juca Kifuri? Não caímos. Inclusive, vai pegar a Sula ainda. Porque tem o jogo. Tem o jogo com o Flamengo fora que... Tomara que o Flamengo não queira descontar a raiva no Santos, né? Não vai, não vai. O Santos vai dar um pau, vai dar um pau. Lá? Vai dar um pau. Pode ser. E depois tem o jogo com o Cuiabá também pra... Que vai ser o último na Vila. O último do ano. Na Vila. Encerrando o 38º. Fiquei até arrepiado. Senti que vai rolar. Dá pra chegar na Sula? Eu te faço outra pergunta. O Carilli falou que dá. Dá pra chegar na Sula. Mas dá pra chegar na Libertadores? É difícil. Chegar na Libertadores é complicado. É mesmo? A nossa meta, o que que era? Não ser rebaixado. Sair lá de trás. Sim. É isso. Lá o presidente teve a felicidade de trazer o Carilli, né? Começo difícil pra ele. Ter a conhecer, tudo. Chegar no final do campeonato é complicado, né? Uhum. Aí a gente foi indo direitinho, ajeitando as coisas, tal, tal, tal. E graças a Deus conseguimos o nosso objetivo. Ô Serginho, o Santos 2022 vai ser melhor do que o 2022? Vai, com certeza. Não só de resultados eu tô falando, mas o time vai ter... Vai chegar algum pessoal legal aí? Vai chegar. Graças a Deus quiser vai... Você já tá sabendo? Pra completar. Você já tá sabendo? Já tem uns furos de reportagem, hein? Não, não tenho. A torcida, a torcida do Peixão quer saber. Eu só sei que passar esse perrengue a gente não vai mais não. Sim. Tá entendendo? Então juntar com essa molecada aí... Essa molecada tem que ter negro de bagagem junto. É uma mistura, né? Não dá pra ter só molecada, não dá pra ter só... Pra... Pra eles... Pega aqui, Macari, o futebol é jogado e é falado. Sim. Você tá entendendo? O Dracena nesse sentido é muito importante. É importantíssimo. O Tardelli deve tá fazendo trabalho também, porque ele tem muita bagagem de conversar com os moleque que vai além do campo. Né? Uns caras mais velhos. Uns caras mais velhos, mais rodados. O próprio Batistão, que não tem tanto nome, mas o cara já rodou ali a Espanha inteira. Já jogou em vários lugares, que também acho que ele começou a jogar na Briosa junto com o Neymar, né? Ele é da Portuguesa Santista. Ele foi muito cedo pra fora, né? Foi cedo. Foi muito cedo pra lá. E eu até vou perguntar pra vocês como torcedores. O Marinho, qual que é o sentimento da torcida com o Marinho hoje? Porque ele foi um jogador principal do elenco. O Santos, acho que ele estava no Ceará, depois no Vitória ele jogou muito. Aí foi pro Grêmio. Sumiu. Recuperou o futebol no Santos de... Realmente, acho que o time que eu vi ele jogar mais bola, esse mais decisivo e mais importante pro time foi o Santos. Libertadores, inclusive. Rei da América. Libertadores. Exatamente. Chegou a falar, porra, o cara que tá jogando mais bola no Brasil hoje é o Marinho, certa época, né? É. E depois teve os problemas. Ele falou, ah, eles não deixaram embora. A torcida ficou meio assim. Eu queria saber os planos do Marinho e do Santos pro ano que vem. Continuar fechado? Eu acredito que sim, porque eles vão montar um time competitivo, né? E o Marinho é uma peça importante. Não pode depender dele também só, né? Você vê. Tava alguns jogos, tava dentro. Você vê, ele ficou um tempão sem fazer gol, tal, tudo. Então, mas é um cara do bem, um cara que... Total. É... Ajuda, fala no vestiário, cobra dele campo. Mas ele tava com muita pancada também, né? Sim. Tá entendendo? Às vezes, sozinho é complicado. Mas, a importância dele pro Santos é importante também dar continuidade do trabalho, né? Ele virou meio que um para-raio no campo, né? É... A porrada vem nele. Ah, então. O jogador é mais importante, assim, mais... Chama atenção, né? E ele é um cara que fala, se expressa nas redes sociais, né? Ele não tem filtro, né? Ele sentiu, ele falou. E a molecada agora, que mais precisamos dele, a molecada apareceu. Sim. Não é verdade? Verdade. O Pirani... O Leonardo... O Marco Leonardo. O Marco Leonardo. O Leonardo. O Ângelo. O Ângelo. O Ângelo. Então... Estamos bem servidos. Ângelo, caçulinha. Lembre sempre do Ângelo. Tem umas três pecinhas aí pra chegar, né? Pra equilibrar um pouquinho. Umas três, quatro peças. Isso. Pra essa molecada também, que é importante. Pra dar uma liga. Ô, Xulapa, uma dúvida minha, assim. Por exemplo, o Marco Leonardo, o moleque tá... Ele é um talento. Assim como o Pirani também, assim como o Ângelo. Mas o Marco Leonardo, ontem eu já comecei a ver burburinhos da imprensa de querer colocar, depositar muita coisa nas costas do moleque. Isso não caga tudo? Depende. Pro empresário fica bom. Porque ele... Até agosto, não sei quanto que é o contrato dele. Outubro. E se o Santos não renovar, acho que o cara já tá pensando em dar uma valorizada no passe do moleque também, né? Mas eu não tô pensando no business, agora eu tô pensando no futebol mesmo. O moleque entregar e, tipo, não tem muita pressão em cima dele. Ah, mas... Porque tem vários que devem ter espanado. Você na sua carreira... Porque você jogou... Até quem ano você jogou, Xulapa? Até 40 anos. Até 40 anos. E aí você continua no futebol, porque você continua envolvido na parte técnica. Você diz da cobrança excessiva em cima de um moleque? Exato. Espana, cara. É que a partir do momento que o moleque vestiu a camisa do time titular, né, Serginho? Ele vai ser tratado... Já separou o menino do homem. É... Quantos ídolos nós não perdemos por falta de um acompanhamento psicológico, ou porque é imprensa, ou porque é nós, ou porque é você, ou porque... Todos nós aqui depositamos... Ah, esse daí é o novo... A galera adora colocar isso. Adora, porque a imprensa precisa de heróis e vilões. Porque esse mesmo cara que é heróico... Ah, é o novo fenômeno, é o cara... Se no ano que vem ele... Ou ele perdeu um gol, ou ele... Igual o Nilson, ou ele fez uma cagada... Ele fez uma cagada igual, fez o Andréas Pereira... Ou ele não jogar tão bem... É proporcionalmente... A crítica é proporcional à exaltação que foi antes. Então assim, o cara vai... De um craque, novo gênio, pra um lixo que não serve pra nada. Isso é bom. É porque... É mais a coisa da imprensa precisar dessas histórias, do exagero, né? Pra... Pra criar... Assunto, conteúdo... É horrível. Mas atrapalha o moleque. Isso é óbvio. Se o moleque não tiver a cabeça muito boa em gente pra ajudar... É, qualquer coisa... Eu falo... Se o moleque tá começando a fazer gol... É coisa de... Ninguém tem que pôr nada na cabeça dele. Tá entendendo? Em relação a... Deixa ele desenvolver. Deixa ele se valorizar mais. É coisa de empresário, cara. Tá entendendo? Apesar que agora ele tem que assinar... Se chegar até o mês, ele já pode fazer um pré-contrato. Isso aí também... Atrapalha muito. O problema é sair de... O Santos forma o moleque e o moleque sai de graça. É, exatamente. Então... Essa lei aí foi complicada pros times. E aliás, o Andrés, que eu falei aqui do Flamengo, que é cientista, e chegou no Flamengo pra fazer moral com o torcido, ele falou assim... Não, o Santos tá no passado. Agora é sombengão. Hum... Isso é zica de... Zica de Santista que aconteceu. Vai renegar a gente? Não, não. Vamos jureçar você. Ó... Coloca na tela aqui, por favor, que eu quero colocar uma fala aqui do nosso digníssimo convidado de hoje. Só queria trocar ideia nessa gente. Só queria trocar ideia nessa gente. Olha o Gavine, meu amigo. Ó... Julapa, explica. Esse ano foi 2018. O que que aconteceu nesse dia? O treinador deles gritando muito. E eu falei assim, pô, tá gritando demais aqui, hein? Aí ficava só olhando pra ele. Aí ele parou. Aí depois que acabou o jogo, eu fui na direção dele e eles estavam correndo. Ele falou, pô, tá correndo pra quê, cara? Não vou fazer nada. Eu vou trocar ideia só. Aí foi quando o juiz interpretou que eu tinha... Que eu queria pegar ele dele em campo. Entendi. E me expulsou. E você nem queria? Não queria. Fala a verdade. A verdade é... A primeira verdade que eu falo, eu não queria. Ou seja, tudo que você falou agora. Eu acho que assim, é a primeira vez que ele não tava indo na maldade, né? Que não tava indo na maldade, né? Ah, mano. E aí o cara te expulsa pela fama, né, Sérgio? Não, o histórico é complicado. Quem tem fama, deita na cama. Eu saí pra deputado estadual, aí quando puxaram minha tripa, me impugnaram na hora. É mesmo? A capivara tava suja. A capivara suja. Até hoje. Eita! Só explicando, esse 2018, você tava como técnico interino do Santos. O Jair Ventura tinha vazado e aí você entrou. É barra. Tipo, você... Ô, vai lá. Treina aí. Não, é legal, cara. Os caras te entendem. Eu não sou daqueles de falar difícil e tal. Gente, faz o bom, fazer o simples. É... Pra eleição de 10 minutos, você não pode colocar muita coisa na cabeça do jogador. Aí monta o time e tal, direitinho, posiciona e tal. Normalmente, né? E você sabendo que você é interino, vai vir o outro, né? Sim. Mas, normalmente, quando o técnico tá desgastado, que os caras mandam embora, é tipo o Jair Ventura, que a torcida tá querendo vê-lo ir longe, né? É... Chega no... O interino é o Serginho, que é praticamente o segundo pai dos moleques, tá no dia a dia ali. Sabe que não vai encher o saco, que não vai tesourar, que não vai... O moleque deve sentir o alívio, né, Serginho? É um brother, é um brother. Porra, é o meu pai, é meu técnico, porra. É... Agora que... E depois vai sair e vai tomar breja comigo. Tu deve ser alegre. Você sabe que o grupo vai te receber bem, porque não vai nem te receber, porque você já tá com eles no dia a dia lá. Eles vão dar vida dele, calma. É. Sabendo quem tá na porta. Exatamente. Agora, deve ser difícil você cair de paraquedas num time, né? Tipo, esses técnicos que pegam... Por exemplo, o... Quando o Diniz saiu, a entrada... Deve ter sido difícil, cara. Você pegar um time andando, um time... Acho que eu pensei que ia ser o Marcelo Fernandes, né? E eu de auxiliar. Um paulista. Mas quem manda o presidente. Pra ver como que a gente ia se sair. Que nós fomos campeão uma vez. Em cima do Palmeiras lá na Vila, né? Marcelo, o treinador, eu auxiliar. De dar essa chance. Se fosse o caso. Pra ver como é que a gente ia. Que a gente sabe fechar grupo. Não os outros que vieram que não sabem. Sim. Tem nada a ver. Mas vocês trabalhando tem uma química boa. Uma química boa. Então, realmente... Vocês se entendem. É. Mas, mesmo assim, os treinadores que vieram, a gente ajuda até hoje. Quando chega um cara querendo inventar muito? O Diniz é um cara que é conhecido por ter ideias diferentes. O Carilli que chegou e não é esse cara de ideias diferentes. Ele testou uns jogadores em posições diferentes no começo no Santos. Não testou? Testou. Ele pôs uns caras assim. Que daí não deu certo. A torcida ficou até meio assim. Pô, o Carilli tá inventando demais e tal. Quando chega um técnico que tenta ter ideias diferentes. Mudar o jogador de posição. Vocês chegam? Não, não. Ele fala assim. Professor, eu tenho aqui uns 50 anos de casa. Vou te dar uma dica aí. Faz arrozinho com feijão que a gente tá aqui numa situaçãozinha difícil. Você chega a dar esse conselho pro cara? Chega, mano. Não. Antes de calar treino, ele... Ele reúne a gente lá com a missão técnica na sala e... Faz a pergunta pra nós. Eu já acho que isso aí de suma importância. Mostra humildade. Chegou na humildade. Exatamente. O que você acha? Como é que tem que fazer e tal? Vou fazer isso? Vocês concordam? Isso é legal, cara. Essa troca é... Sozinho. Você não vence sozinho. Claro. Essa aqui é a realidade. Chulapa. O pessoal tá perguntando aqui, ó. Eu não sei falar o nome aqui. Pergunta pro Chulapa se ainda existe amor à camisa. É complicado, né? Igual antes, não. Igual antes era totalmente diferente. Outras épocas. Um beijo de incentivo, tudo, sabe? Coisa toda. Mas... Se envolve com o clube. Mas pinta alguma coisa melhor, o cara vai embora. É porque profissionalizou, né? Virou... Profissionalizou. Por exemplo, eu acho que o Pelé, vocês que jogaram lá atrás, se jogasse hoje, vocês estavam trilhardários, não estavam, não? Muita gente fala que a gente não jogava hoje. O Pelé, você fez mil e pouco, ele fazia cinco mil, pô. É. Preparado do jeito que eles estão. Porque a preparação deles, você vê que o futebol... Fora o peso da bola, o peso da chuteira. O peso da chuteira, o peso da roupa. Da roupa. Exatamente. Só uma pergunta sobre treinador que a gente está falando, que você é treinador também, né, Serginho? Então, eu queria saber qual foi o melhor que você teve. Eu acho que, se não me engano, foi o Pelé que lançou você no São Paulo. Primeiro foi o Pelé. Foi o Pelé. Quando a pergunta, logo no começo do programa, você perguntou do primeiro gol que eu fiz. Era o Pelé que estava no banco. Era o Pelé que te pôs jogar. E depois ele te convocou para a Copa de 82. Ele foi o melhor treinador que você trabalhou? Eu não trabalhei com ele nos clubes. Depois que ele me colocou para estrear contra o Corinthians, depois que eu botei do Marília, ele já não estava mais. Depois eu não... Só tive contato depois... Na seleção. Na seleção. Entendeu? Mas, para mim, o melhor que eu trabalhei foi o Caio Castilho, que era o treinador do time e que nós somos campeões em 84. 84. Muito bem. Campeão paulista. Quando eu nasci. E sobre essa parada de seleção brasileira, que hoje em dia é muito diferente, amor à camisa, eu acho que muda muito também, além do futebol ser muito mais negócio e profissional do que antes, é o fato do sonho do moleque que começa a jogar bola ser ganhar uma Champions League, jogar na Europa. Antigamente, o sonho de vocês era ser ídolo de um grande clube do Brasil, certo? É, não tem essa saída quando a gente tinha uma certa idade. O auge para vocês era ser ídolo de um grande clube do Brasil, chegar na seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo. E vai lá. Para os moleques de hoje é jogar uma título e ganhar. É, exato. Então, isso muda bastante. E como que foi isso? E ganhar a bola de ouro. E ganhar a bola de ouro também. Inclusive, o Messi ganhou a sétima vez, não foi isso? O Messi ganhou de novo hoje. Ganhou de novo. Acabou de ganhar. Acabei de receber aqui a mensagem. Merecido, vocês acham? Ele me mandou uma mensagem. O Leonel? Leozinho da Baixada? Leozinho da Baixada. Leozinho da Baixada. Inclusive, quero jogar na roda justamente para ver se vocês... Quero que vocês falem disso. Ah, é porque esse ano, assim, se você for ver, a FIFA conta muito as conquistas coletivas também para definir o prêmio pessoal em particular, né? Porque, assim, depende da... Por exemplo, deu para o Modric porque a Croácia chegou na final da Copa. Se a Croácia tivesse chegado na final da Copa, o Modric jamais ganharia prêmio de melhor do mundo, né? A gente chegou a pensar no Jorginho por ser campeão da Euro com a Itália e campeão da Champions com o Chelsea. Só que também não é um jogador que você olha e fala, porra, dá o prêmio de melhor jogador pro Jorginho. É um bom jogador, mas é exagero. E aí, falo de outros. O ano passado foi o Leva. De outros candidatos, assim, por exemplo, o Kantê, que é um volante. E eu não sabia porque acho que a votação final, a revelação final foi agora que a gente está aqui. Foi agora. Enquanto a gente está aqui, estava rolando o Bola de Ouro. Quem foi o segundo? Eu não sei. Não tive essa informação. Só o Messi me mandou mensagem. É que quem deve estar mordido é o Cristiano, porque acho que agora empatou com ele em Bolas de Ouro, é isso? Sete. Quantas bolas? Você pode confirmar aí, por favor? Empatou em Bola de Ouro? Sete, acho que o Cristiano Ronaldo tem seis. Vamos ver aqui. Ah, o Messi passou. O segundo foi o Lewandowski. O segundo foi o Lewandowski. Lewandowski. Terceiro o Jorginho. Terceiro o Jorginho. Quinto o Kantê, sexto o Cristiano Ronaldo. E sétimo o André Vasco. E o Neymar, décimo quinto, décimo sexto. Não é isso? Vê aí, Neymar. Você concorda com o Messi? Bola de Ouro? Ganhou agora de novo? Ganhou. É que não tem outro. Não tem. Se tivesse alguém que tivesse destruído esse ano, não ia dar pro Messi. Porque foi meio equilibrado, cada um do seu jeito. Não teve concorrente, por exemplo. É. Eu queria que o Neymar ganhasse, mas machucou também, né? Teve várias contusões esse ano também. E se ele tivesse ganhado a Champions pro PSG, poderia dar um bom. Mas ó, Bola de Ouro eu não posso escolher, mas se eu pudesse decidir quem fosse ganhar o Grammy... Por favor, coloca na tela. Eu daria o Grammy pra esse cara aqui. Cinco mil cópia gravada. Gravada ou vendida? Vendida jamais. Você tem uma cópia aí? Eu quero uma cópia dessa. Não, escutou, escutou. Já dei pra todo mundo. Deu pra todo mundo. Não vendeu e já distribuiu. Será que eu acho algum sebo? O cara da banca falou assim, se dá aqui essa caixa eu vou tentar. Quanto? 61 reais no mercadolino? Eu vou tentar vender esse disco pra você. O cara colocou na banca, virou... Ficou uma semana. Do mesmo jeito que ele colocou, ficou... Ficou lá. Aí fui lá e peguei de volta. Mas conta, o pré disco, por que você inventou de gravar um LP? Não. Era o que? Era samba? Samba. É samba. Não fui eu. Tá. Os meus amigos acharam que eu tinha que gravar um disco. Que amigos? Dê nomes aos bons. Eleberto Monteiro, falecido, que é o pai do... Que trabalha na novela. O cara é empresário, né? Aí montamos um conjunto lá e fomos gravar. Inclusive, RCA. RCA? Do cachorrinho, do cachorrinho. É, fomos gravar ali na... Marcelo Grande. Ali na Paria Lima. Opa! É. Não sou fraco, não. Mas eu acho legal. A experiência não foi boa. A experiência foi boa. Porque o primeiro show foi 5 pessoas. Isso foi uma experiência extraordinária. Eu tinha que tocar uma banda de rock também. Porque a gente era assim. É. No máximo 3. Exatamente. Uma vez a gente tocou num... Como que eu posso falar puteiro sem falar puteiro? É... Casa da Luz Vermelha. A gente tocou num lugar desse... Tinha mais... Tinha assistindo minha banda. Muito mais garçom do que garotas de programa. Exato. Foi um sucesso, mas foi muito bom. Eles adoraram. O pai levou a filha pra pegar um disco no nosso escritório. Que era ali perto do Palmeiras. E eu tô lá. Eles não me viam. O pai e a menina não me viam, né? Você tem disco do Serginho? Aí tem. Aí eu falei, legal, né? Fiquei quieto. Dá o chapéu abaixado. Aí... Tirou o disco. Deixou o disco em cima da mesa. Foi embora só com a... Só com a capa. A minha filha só gostou da capa. A foto tá bonita, né, Serginho? Aí pra um cantor... Tapa na cara, né? Muito sacanagem. Aí pendurei a garganta, né, meu? Não teve mais jeito. Foi aí que você... Aí que encerrou, cara? Encerrei, lógico. Por que essa menina? O próprio Cavalcante quebrou meu disco, cara. Ele tinha um programa? Sim. Lembra, né? Sim. Você via tocar... Aí foi assim... Legal, né? No júri... Mídia, né? Mídia. É. Foi lá e quebrou. Sacanagem. Na sua frente? Ali, é. Você me deu uma cabeçada nele, Serginho. Fiquei tão decepcionado com a minha garganta. Gente... Posso falar, Serginho? Agora eu fiquei decepcionado com você. Teve gente que, por muito menos, tomou um chute. Tomou uma voadora no cangote. Mas eu lembro, quando eu assistia... Não vou bater no cara ao vivo, né? Eu lembro muito bem que eu era moleque, assistia muito programa Mesa Redonda da Gazeta, porque não tinha... Era o único que tinha de debate de futebol no começo dos anos 90. E teve a época que o Serginho falava meio que estava acabeçado no repórter. Gilvan Ribeiro. Pra você ver como marca, eu nunca mais esqueci o nome do repórter. Porque essa cena os caras passaram 500 mil vezes. E, cara, eu já era um moleque que era apaixonado por futebol e finalmente eu tenho a chance de perguntar pro próprio Serginho o que te irritou? Qual foi a pergunta do cara que te deixou tão puto a ponto de meter a cabeçada? Tinha gente filmando, hein? Tinha gente filmando. No escuro o cara conseguiu gravar. Exato. No cantinho do vestiário. Quando acabar o jogo... Antes... Hoje tem... O pessoal da entrevista tudo organizadinho. Na coletiva. Aquela coletiva. Antes era pegar, pegou, né? Pegar, pegou. É. Mas tinha que esperar 15 minutos pra entrar. E a gente tinha perdido do Corinthians, né? E... Tinha um... Um diretor lá que queria pegar o Google. Eu era a segurança. Eu era treinador. Eu era tudo lá. Acúmulo de função. Isso hoje daria um problema danado. Acúmulo de função. Aí foi quando... Em cinco minutos... Esse repórter já tava lá dentro. E não podia. Entendi. Aí ele veio perguntar se eu ia entregar o cargo, se eu ia não sei o quê. Porque... Ele me pegou na hora de... 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 Fui lá... Separei o... O conselheiro do Google lá que queria pegar ele. Entendeu? Então ali foi o Google. Cabeça quente. Cabeça quente. Ele veio com essa pergunta. Aí... Ali já era. Ele foi... Vou te dizer. Ele foi inconveniente. Totalmente. Ele mereceu uma cabeça. Aí depois... Depois encontrei com ele no fórum da João Mendes. Fórum da João Mendes. Ele tava no elevador e eu peguei o mesmo. Ele saiu na hora. Parece que o cara ficou no cantinho. Ele nem... Nem... Ele nem foi pra... Pra audiência. Foi o advogado dele. Isso daí também é outro problema de intimidação. É. Ô, Serginho. A sua experiência, por exemplo... Porque a gente tava falando que o moleque da cidade não tinha essa... Essa... Essa pretensão de ir pra Europa. Não era o sonho. Mas você jogou na Turquia. Eu queria saber como que foi a experiência de jogar na Turquia. É horrível, cara. Nossa senhora. Um frio desgraçado. Quarenta graus. Abaixo de zero. Quarenta abaixo de zero? É. Eu também já tava no final de carreira. Já não tinha nada... O dinheiro foi bom, né? Foi bom. Ganhou muito dinheiro? Não. Porra, mas o dinheiro foi bom. Não, lá não. O... O presidente que levou eu, o Éder e o Carlos... O cara lá era traficante de heroína. Opa. O Fernando, aí prenderam ele, pegaram outro presidente. O que foi combinado não foi dado. Aí foi bem... Menos que a metade da metade. Mas você ganhava em produto ou você ganhava em dinheiro? Dinheiro mesmo. Se fosse em produto? Se fosse em produto, caramba. Mas e assim... Narcos. Narcos Turquia. É. É. Em vez do seu Wagner Moura. Eu imagino que nessa época... Tá aqui duas sacolas, né? Eu falei, vai, tá. Eu imagino que jogar num time menor, porque era um time do... Era de uma... Com a cidade mesmo. E vira com a Rússia lá, cara. Era... Não, era longe de Istambul. É. Malat... Aquele filme que o cara pega um pouco de rachixe e vai pra uma prisão na arena. Exatamente. Exatamente isso. E... Nossa, Turquia. Era Turquia, cara. Agora, como turista, vou te falar que foi o lugar mais louco, eu já fui. Mais legal. Istambul é incrível, assim. É. Agora, pra jogar bola nessa cidade, não deve ter sido. Com certeza, não. Aí depois fiquei em Portugal. Foi bom em Portugal? Portugal foi legal. No Marítimo, né? Uhum. Aí fiquei um ano lá, depois eu vim embora. Lá é mais fácil, né? Bem mais fácil, lógico. Tomou views do Porto. Aí depois... Depois me levaram... Pastãozinho de Belém. Pastãozinho de Belém. Me levaram pra Hong Kong. Você foi pra Hong Kong? Eu fui jogar em Hong Kong. E aí? Pô. Só uma coisa. As imagens da Bolívia. Desculpa, Sérgio. Só para isso. Hong Kong. Tem que dar um ressalvo. Desculpa, Sérgio. A produção da Santos TV é incrível. Porque é assim, ó. O briefing é... Chulapa e Bolívia. Põe a imagem do Bolivão em Santos, na praia, fazendo o desafio com a molecadinha. Do Peixão. Tem aí. E bota com imagem de bolivianos fazendo alguma dança aí da Bolívia. Poderia ter sido aquela viagem que hoje a gente se encontrou em Salar do Uni. Salar do Uni, mas aí é verdade. É. Hong Kong, Sérgio. Aí... Porra, meu. Vamos fazer... Eu nunca imaginava. Muita gente não acredita. Vamos fazer um amistoso no Vietnã. Puts. Onde que eu fui parar, rapaz? Deve ser bem louco. É. Aí tem Hong Kong e tem Macau. Dá bem a hora de barco. Macau é uma cidade da China que é colônia portuguesa. Colônia portuguesa. Bom, eu já tava lá seis meses, já tava num sufoco desgraçado. Mas sufoco por quê? Por causa da língua, comida, o quê? De tudo. A comida, porque a língua lá tem placa em português, não tem as placa em português. Não, mas em Macau não é Hong Kong. Ele tava em Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong é treta. Imagina se hoje em dia é mais globalizado. Lá virou tipo um Vale do Silício. Mas imagina antigamente, quando foi esse ano que foi que você jogou? Nossa Senhora. 1900 e Guaraná com rolha. Mais ou menos, eu já tinha parado praticamente de jogar. Comeu aqueles franco-pimenta doido? Cachorro. Cachorro você comeu? Você comeu cachorro? Eu acho que eu comi um cachorro. Você comeu um cachorro? Eu só come cachorro? Eu acho que eu comi um cachorro. Não é cachorro quente não, né? Não, não, não é. Cachorro de verdade. Mas você lembra raça? Mas não é um cachorro vivo, né? Ainda bem, né? Até porque cometa... Ah, não. A música era diferente. Cometa tu é bom, que pena que dá dor nas costas. Porque o bicho é baixinho. Deixa pra lá. Aí, rapaz. Você quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Aí eu parei de jogar e parei de vez. Longe pra caramba. 35 horas. Mas pro Santos você voltou umas 5 vezes. É, voltou 5 vezes. Aí jogou na Português Santista duas, três vezes. Eu fui treinador do Botafogo. São Caetano você jogou. São Caetano. Eu, Luiz Pereira, Vladimir. Subimos São Caetano pra primeira divisão. Eu tô achando demais que a gente tem vários highlights nesse podcast hoje, do Santos Cast, porque tem... Como ele encerrou a carreira de músico, como ele encerrou a carreira de futebol. Tem vários cortes garantidos. Tem vários cortes garantidos. É isso, maravilhoso. Obrigado. Que fim terrível. Ó, deixa eu colocar um negócio aqui que foi demais. Você sabia... Você conhece a música... Você é um músico também? Você gosta de Umba para Uma? George Benjot. Sim, George Benjot. Você sabia que tem uma versão que o Mano Brown, ele colocou um... Uma poesia no meio. Uns versos. Uns versos. Que cita nosso grandioso. É mesmo, tem aí? Se liga. Coloca no hotel. Tchau, tchau, tchau. Demais, porque... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, Camilo. Grande abraço. Esse documentário é incrível, inclusive, está aqui, nesse mesmo YouTube do Santos. É... Time de branco e de preto. Vale a pena você assistir, é super legal. Legal. Falar sobre a importância da... Dos negros, dos pretos, no... No, no... No Alicerce, na base do Santos Futebol Clube. É super legal, cara. Sensacional. E o Brown, é o seguinte, o Brown que está com o Mano a Mano podcast dele, você tem que fazer uma colab, que tem que vir o Brau aqui e tem que ir o Chulapa lá da entrevista pro Brau. Sensacional. Você para de... Pautar? Tô dando sugestão. Você tá pautando tudo. Você pautou a sua vinda. Discuta. Eu quero colaborar. Você também quer pautar? Opa, calma aí. Tô dando ideia. Dois minutos pro segundo tempo. Você quer pautar também a vinda do Pelé e do Neymar juntos aqui? Eu ia ser demais. Eu já entrevistei duas vezes o Pelé, hein? Duas vezes? Duas vezes o Pelé. Cara, foi duas experiências incríveis. Você tem o Zap dele? Não tem o Zap dele. Mas eu consegui... Pô, eu tive a atenção do Pelé duas vezes. Eu, a primeira, não. O apartamento dele aqui... Já foi, Serginho, ali na Perda Paulista? Perda do Parque Trianon? Não, não. E aí, no apartamento dele mesmo. E aí, a gente gravou o BTS lá. Ele jogou o botão com o Fred lá, não sei o quê. Recebeu a gente super bem. É uma pessoa muito solícita. Eu imagino que são 80 anos dando autógrafo quase, praticamente. Deixa eu pensar. E ele, cada autógrafo que ele vai dar, ele escreve com aquela letra caprichada dele. Tenha paciência. E olha você no olho e conversa com calma. E já tem uma fila de gente pra falar com ele. E o cara te dá uma atenção. É impressionante. E depois, na segunda vez, ele olhou pra mim e falou, você lembra de mim? Ele falou, lembro. Não mudou quase nada. Tá jovem. Eu acho muito legal o autógrafo do Pelé. Mas eu vou pedir pro Chulapão. Ah, aí sim. A nossa camisa do Santos Futebol Clube. Vou ajudar este cap. Por favor. E você também vai autografar, porque todo mundo que vem aqui... Eu não mereço autografar a camisa do Santos. Todo mundo que vem aqui no Santos Cast vai autografar. Estamos chegando no final do segundo tempo. Daqui a pouco... Essa escreve? É tecido. É tecido, rapazinho. É minha. Carrego no bolso. Carrego no bolso porque eu estou sempre preparado para um autógrafo. Todo mundo que vem aqui vai assinar? Todo mundo que vem aqui. A gente está fazendo tipo a seleção do Santos Cast, tá ligado? Muito bem. Então... O que foi, Pedrão? Você está falando aí na minha orelha, velho? 30 segundos. 30 segundos para o fim do segundo tempo. A gente tem provocação ainda, não tem? Tem muita treta ainda para conversar. Aqui, mandem suas perguntas aí. Você que está no YouTube, super chat. Você que está escutando o áudio no Spotify. Toda semana nós estamos ao vivo no YouTube. A partir das 4h50 da tarde. Segunda-feira, encontro marcado. Porque de segunda no Santos, segunda, só o Santos Cast. Só a feira mesmo. Curtiu, né? Segunda é só a feira. Foi boa, né? O que foi? Olha lá. Olha lá. Aê. O que você quer, rapaz? Vê meu WhatsApp aí. Ixi, Maria. Alguém? Ixi. O programa é seu, Goli. O programa é meu? A gente está nos descontos aqui, né? Ô, Serginho, você já conseguiu arrumar uma confusão depois que acabou o jogo? Ou só durante os 90 minutos? Não, várias. Tanto no... E antes do jogo também? Antes do jogo, 5 minutos eu fui expulso. O Júlio César do Guarani, aquele negrão desse tamanho. Meu Deus do céu. Mas qual o Júlio César, o zagueiro? O zagueiro. O zagueiro que jogou a Copa do Mundo? É, ele. Aquele que chutou a bola na trave em 86. É, Guarani e Santos na vila. Aí, deu uma porrada. Aí eu dei uma nele. Pô, negão... É forte, pô. O tamanho dessa mesa aqui, cara. Aí eu... Era forte também, né? Aí, tal. Aí, partimos. Aí, acertei o peito dele. O pai ficou furioso. O nariz dele, parece que esse nariz de rinoceronte abria, assim, de nervoso. Vai ser um bufão. Aí... E ele vira para cima. Cinco guardas aqui, cinco guardas aqui. E ele trazendo os guardas. Eu falei, pô, dá para você segurar o negrão aí, que ele está nervoso. Porque eu podia sair prejudicado, mas ele também ia sair, né? Foi a única vez que você achou... É meu grande amigo, viu? Sim, depois é. Depois fica tudo certo, né, Serginho? Mas eu queria saber, assim, você se garantia muito na bola e na porrada. Eu queria saber se... O Júlio César foi um cara que te intimidou, que você falou, pô, você vai cair para dentro do negão aí, se pá, eu vou tomar o prejuízo? Não, nunca. Não. Sinceramente, não é que sou mais homem que ninguém. Mas nunca, nunca, nunca tive. Você nunca tomou prejuízo? Não. É mesmo? De sair, tipo, falar, pô, dessa briga aí, eu saí levando a pior. O prejuízo que eu levei só foi numa pastelaria com o japonês. Essa é da japonesa. Conta, por favor, conta, por favor. Essa é sensacional. Você já sabe essa? Eu sei todas as histórias. Essa história é muito boa, que o japonês deitou geral. Conta, por favor. Conta, por favor. Vem do treino, eu e o Mauro, paramos na Rio Branco. Vamos entrar naquela... A gente parava na Rio Branco, pegar outro ônibus para ir para a Casa Verde. Aí, se você vai entrar lá, vamos comer, não vamos pagar nada. A gente é jogador, não precisa pagar nada. Tamo junto. Você deve conhecer nós. Aí, comeu um pastel com o picante. Falei assim, o japonês vai pagar? Falei, não, não vamos pagar nada. Aí, tudo tamanho na calçada. E ele veio. Japonês pequenininho? Pequeno. E ele veio. Parou na frente. Pagar? Não, não vamos pagar nada. Parou. Ele é só um. Aí, partiam para cima dele. Os dois contra o japonês? Contra o japonês. Ele jogou nós dois na calçada. Mas rolou porrada. Mas o que ele lutava? Era para tudo. Ele lutava tudo. Aí... Como que foi? Aí, falei assim, golpe de sorte. Fomos de novo. De novo? Fomos. Os dois juntos? É. Jogou nós lá na rua, quase. É muito bravo, hein? É muito bravo. Ô, lutava pra caramba. E a gente era tudo ralado. Aí, moral da história. Fomos lá pra grama e fomos a pé pra casa. E ferrado. Essa foi a minha derrota. A única. Mas ela foi... Foi a única, mas foi uma bonita. Foi uma bonita. Você tomou a pau duas vezes do baixo. Duas vezes do mesmo carro. Será que com o Ibra hoje você ia... Você e o Ibra, que luta... Que é grandão e luta artes marciais. Pô, aquele lá é forte. Lá não dá, não. Olha lá, já. Aquele lá não dá, não. Aquele lá sem chance. Olha só, coloca na tela, por favor. Chegou até mim um... O que é isso aqui? Verena tropical. Você participou de novela, chulapa? Precipei. Nuno Leal Maia e o Mário Gomes. Mário Gomes. Nuno Leal Maia. Nuno Leal Maia. Cadê o Nuno Leal Maia? Nunca mais vi ele. Também não. Faz, assim, 30 anos. E você decorou o texto? Como é que é? Decorou esse clube. É mesmo? Olha aí, aqui... Calma aí, Paulo. Você foi cantor. Você já foi lutador de UFC Amador. Não. Você já foi jogador de futebol. Em novela. Cantor. Cara, você já vendeu seu corpo, chulapa? Não. Já fez um pouco de tudo, né? Ah, é outra coisa. Olha lá, lavei. Fiz cinema. Cinema também? Fiz cinema. Mas porno chanchada vale? Porno chanchada, foi. É igual que era o nome. É igual que a gala do casão fez também. Fez. Como é que chamava? Lembra, por favor. Vou lembrar. A rapaziada que é da época do YouTube, porno chanchada, na época, era tipo... Como que eu posso explicar o porno chanchado? Era um cinema de baixo custo e com um forte apelo sexual. Era tipo um ex-vídeos que passava na televisão aberta. É verdade. Então, eu fiz cinema... Nossa senhora, esqueci, cara. Esqueci. Aí... Ah, não é possível. Tem que saber que filme é... Sério. Putz, eu preciso lembrar. Não lembro, não lembro, não lembro. Não lembro. Mas você teve que atuar de verdade? Não consegui. Não rolou, né? Não rolou. Não tinha um azulzinho na época. Tinha muita... Que tia de gente dentro da... Não dá pra se concentrar, né, Serginho? Pô, com aquelas luzes queimando suas costas. Mas peraí. Eu tentei, mas não deu. Não, não, não. Mas peraí. Ia rolar o corpo? Ia rolar. Ia rolar. Ia rolar. Lógico. É mesmo? Lógico, pô. Não ia rolar. Mas eu... Aquela monte de câmara queimando minhas costas, falei... E assim... Mas foi difícil pra você tomar a decisão de falar assim... Gente, não vai dar. Não vai dar. Aí colocaram o toinho como... O dublê. O dublê. O dublê. Falei pra ele... Mas a peça dele era parecida, não? Era parecida. Eu não quero saber como é que foi o cast. Sim, mostra a todo mundo. Vamos ver qual é parecida. O nome tá na ponta da língua, rapaz. Ah, por favor. Por favor. Mas, ô, Sérgio, se a gente sabe assim... O Pato, a primeira que ele pegou, a atriz que ele pegou foi a Stephanie Brito. Stephanie Brito. Aí teve o casal Brumar, que o Neymar... Ah, Bruna Marquezine. O Rivelino, na época Áurea, da Sônia Braga... Sônia Braga. Ele pegou a Sônia Braga, o Riva, a bigode. Você pegou as Global, na época, as atrizes mais conhecidas da Globo também? Na época do seu auge ali? Tava bem, marcando gol, brocando de... Tipo, Vera Ficha? Vera Ficha? Não, tinha... Ficavam os nomes, né? Terremoto. Fernanda Terremoto. Fernanda Terremoto. Era do Chacrinha. Chacrinha. Chacriche. Olha só! A Rita Cadillac. A Rita, ela é minha amiga. É, mas ela pegou o Pelé, não pegou? Não sei. Eu tenho essa exclusiva, porque eu entrevistei e ela falou... Sigam aí, aquele cara que já mete em outro projeto. Quando fala que é amiga, é que já pegou, mas virou amigo depois. É. Vira amigo. Então você pegou, fez a família na Chacrinha. É. Caramba, cara, que legal isso daí. É boa, né? Tem gente que eu não posso falar aqui, né? Não pode? Você falou que hoje você ia falar tudo. Hoje você falou que eu não falou tudo. Isso aí é muito confidencial. O que, Gretchen? O que você falou, Gretchen? Não, não, não. O que você falou? Ana Maria Braga? O que você falou? Dersi Gonçalves? Dersi Gonçalves. Não, não dá. Ô, Chulapa. O pessoal do chat tá curtindo aí? Tá, tá curtindo. O pessoal tá... Ó, tem mais um aqui, ó. O Fábio... Não, o Fábio de novo? Ó, Fabião, o que ele mandou? Aqui, ó. O César, pergunta para o Chulapa da roda de samba no bar na ponta da praia ao lado do aquário. Década de 80 e os jogos de fim de ano na praia. Saudades, Chulapa. Abraço. É, eu sempre faço, que nem agora, dia 10 de dezembro, faço há 26 anos esse jogo. E tinha a banda do barril também, apesar que acabou, né? Então, essas festas eram... É tradicional, o futebol é tradicional até hoje. Bem lembrado, lembrou bem. Carnaval, você gosta de desfilar ainda? Não, não, não dá mais. Pare, pare. Como parou? Não dá mais. Um mito como você, não tem que parar. Vai em cima do carro, Sérgio. Não, 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 não. Deixa assim, então. Aposentou mesmo. Aposentou. Aposentou. Pendurou a fantasia. Antônio Neves. Salve, André. Pergunta para o Chulapa se ele acha que em jogos mais tensos, clássicos e fases finais, faz muita diferença a presença de ex-jogadores do vestiário momentos antes do jogo. para fazer o cast do próximo Pôr do Chanchão. É. Não... Não, é melhor não, né? Mas, Lhoma, não há caminhão. Desculpa. Esse programa, ele é isso, é o rolê aleatório. Olha o pelo da Lhoma, vocês estão loucos. Fala, Futejinho. Lembrei o nome do filme, Panteras Negras. Panteras Negras. Calma aí, filme Panteras Negras. Não tem nada a ver com o movimento lá nos Estados Unidos, né? Não. Tem alguma coisa a ver com o movimento bem brasileiro, né? Bem brasileiro. Gente do céu. Olha só outro. Matheus, o cara pagou 20 conto para falar segue três brejos e um pastel para o Chulapa. Deu 20 reais para você, Chulapa. Não, não. O Chulapa gosta de aventura. Dessa vez, ele vai tentar uma treta com o japonês. Alex Miranda. Serginho. Serginho. Íntimo. O que você faria se encontrasse o Márcio Rezende de Freitas pela frente? O Márcio Rezende que roubou nós hoje. 95. 95, né? É. Não, tinha que fazer aquele dia. Os diretores tinham que entrar em campo e o que ele fez foi um assalto a banco, né? Na verdade, então, realmente... O Bandeira deu o impedimento? Não. O Tólio? Ele que deu. Porque o Camão do Caio dá para ver que ele veio de trás. Não, ele deu o impedimento do Santos. Do impedimento do Santos. O do Tólio. O Bandeira não deu nada. O Tólio estava impedido. Então, mas o Bandeira não deu nada. O Bandeira não deu nada. Então, não sei se é... Mas sabe que ali... Não é culpa do juiz também? Eu acho que ali já está tudo... Você acha que o juiz que tem como ver a linha dali de onde ele está? Eu acho que é do Bandeira. Eu acho que ali já está tudo comprado. Você acha? Eu acho. Comprado? Total. Mas o Botafogo tinha condição de comprar alguma coisa? Tinha. Então estava bem melhor que hoje. Estava bem melhor. Anos de glória do fogão. Verdade. Ai, caramba. Chulapão. Pô, a gente contou várias histórias. Riu pra caramba aqui. Mas eu queria muito que você falasse no fundo do seu coração a importância do Santos para você. Porque, que nem a gente falou aqui, a gente bateu muito na tecla do... Você é o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, cara. E a gente tem que falar isso aqui. Duzentos e quarenta e dois gols, Chulapão. Duzentos e quarenta e dois. Só que você nunca negou o seu coração santista hoje. E a gente está falando isso em pleno 2021. A gente falou do profissionalismo. Não estou falando do mercenário. Estou falando do profissionalismo. Virou emprego. É uma profissão. Somos emoção como torcedores. Mas o futebol virou um business. E você nunca negou a sua paixão pelo Santos. Você sempre declarou o santista. Desde que você foi para Santos, você nunca mais saiu de lá. Concebeu sua família inteira lá. Sua raiz foi fixada lá. Qual que é a importância do Santos para você, Chulapão? Uma importância importantíssima. Realmente, você vim para o lugar que você sempre gostou. Já estou lá há 35 anos. E, para mim, foi de suma importância as amizades, o lugar seguro, o lugar bom para morar. Porque o Santos é o seguinte. Quem vai jogar lá, pelo menos, tem que deixar um apartamento lá para, de vez em quando, visitar. E quem não compra, se arrepende. Porque a maioria dos jogadores da antiga, e até os de hoje também, fica essa residência em Santos. Melhor qualidade de vida do Brasil. É. Melhor qualidade de vida importante. Tudo pertinho. Então, para mim, significa tudo isso. É o maior jardim à beira-mar da América Latina, sabia? Mas, para você ver o tamanho da identificação do Serginho com o Santos, que ele falou que vem desde criança, o cara foi formado em São Paulo. A maior atilha da história de São Paulo. Depois jogou no Corinthians. E, quando você pensa no Serginho, na hora, você pensa no Santos. Pensando no Santos. Então, não tem que falar. É isso mesmo. E, mesmo assim, eu sempre falo, São Paulo foi onde tudo começou. Um time também que eu não posso esquecer. Lógico. São Paulino, por agradecimento, e Santista, de coração. Sempre falo isso. Então, para mim, foi importante demais. Você tem... Eu tenho, como torcedor, sempre que... Quando o Santos me chamou, quando eu fiz a primeira reunião, quando eu entrei, quando eu pisei, comecei a entrar nos lugares que eu nunca tinha entrado. Falei, pô, eu não gosto muito louco, porque ele me remetia muito ao meu avô. Meu avô era um Santista muito fanático. Muito, muito. E, para mim, foi muito especial. Eu imagino você que viveu... Você construiu a sua família, cara, jogando bola lá no Santos. Eu imagino a história, o filme que deve passar na sua cabeça, tipo, toda vez que você pisa na Vila Belmiro. É, tu volta... Como eu continuei trabalhando no futebol, não acusei muito o golpe. Então, você volta ao tempo. Você entra no campo, você volta ao tempo. treinamento, você volta ao tempo. Está entendendo? Saudoso. Não, realista mesmo. Eu acho que cada um tem sua época, né? Estive a minha, feliz, de tudo o que aconteceu. E, até hoje, a gente é parado na rua, foto aqui, não sei o quê. Para mim, isso é tudo normal. Você gosta dessa abordagem até hoje, Sérgio? Gosto, é bom. Se um dia não tiver, ninguém te reconhecer, você vai estranhar, né? Estranho. Tem muita gente, muitos jogadores que entram em depressão, inclusive, que eles saem daquele, daquele, daquele meio do futebol, então, tem cara que sente. É, acusa, sim. Tem gente que acusa. Eu entrevistei o Silvio Luiz, o Silvio Luiz está com 90 anos já, quase, praticamente. Ele tem 90 já? E está super bem, inteirão, né? E aí, saindo da entrevista no estúdio, que foi uma honra para mim também entrevistar o Silvio Luiz, a gente estava andando na rua e, no caminho, de metade de um quarteirão até a esquina, três pessoas deram salve para ele. Ô, Silvio, um mais jovem, um mais velho. Eu falei, Silvio, e ele, ô, tudo bem? dá para perceber que ele gostava de ser conhecido e de dar a sua... E eu fiz essa mesma pergunta, falei, Silvio, você tem paciência até hoje? Ele falou, o dia que não me reconhecerem mais ou eu não gostar mais disso, pode me enterrar que eu estou morto. É isso. É assim que funciona. Porque, no final, a gente quer o reconhecimento do nosso trabalho. É verdade, é. É missão cumprida, né? Então, isso foi legal. E, Chulapa, você faz permuta, assim, qual foi o presente mais legal que você ganhou por ser reconhecido? Um carro, um apartamento... Eu acho que o pior, eu sei. Um litrão? O pior, eu sei. Um pastel e um caldo de cana. Saiu o cara. Esse pastel é treta. Esse aí que não dá um presente aí. E a pornochanchada. A pornochanchada. A pornobroxada, né? É. Broxada. Gente, aqui um presente para vocês. Muito obrigado por vocês terem participado do Santos Cast. Agradeço muito. É para mostrar aqui? Eu vou mostrar. Isso daí é para você guardar, para você usar. Muito legal. O que é isso aí, Chulapão? Você deve ter tudo, né, Chulapa? Você é... É, eu tenho tudo lá. Você é prata da casa. Isso aqui é uma caneca. Isso aqui eu já sei para quem que é. Para quem que é? Para tomar remédio? Para tomar remédio, é. Chaveiro do peixão, broche do peixão. Olha lá, olha lá, olha lá. Perfeito. Pô, é isso. Obrigado. É, sete minutos da prorrogação, eu vou encerrando por aqui. Ó, para mim foi um prazer de verdade. Não é da boca para fora. Primeiro podcast de clube que eu participo. Só podia ser o Santos, que é o clube que... que sempre recebeu. O Santos sempre foi muito parceiro, o clube que eu admiro e respeito. Então, obrigado, Santos. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo da produção aí. E também de me proporcionar conhecer o Serginho. Serginho, foi um prazer te conhecer, trocar essa ideia com você, de verdade, como amante do futebol, faltava te conhecer. e vou te entrevistar no meu programa também, se você topar. Tá. Mas só marca com a minha empresária, Isabel. Maravilhoso. Maravilhoso. E uma honra. Quero agradecer a todos aqui, o pessoal da cozinha que a gente fala, que comanda o programa. E a todos. Eu acho que... Muito feliz. Feliz demais de ver meu amigo aqui também. Precisou, estamos aí. Essa aqui é a realidade. Boa, mas eu queria até falar um negócio. E o pessoal do chat estava meio assim, pô, vai chamar o Bolívia. Acho que o pessoal, no fim das contas, a resenha foi sensacional, né? Foi, foi demais. Eu estava até curioso para saber se o pessoal está gostando aqui, porque pela cara de todo mundo aqui, sempre dando risada, foi legal, né? Olha lá, contrata o Bolívia, contrata o Bolívia. O Bolívia, ele vai voltar, ele vai voltar mais vezes aqui. A gente adorou a sua presença. E depois me mandou uma camisa do Santos, que eu não tenho a camisa do Santos na minha coleção de camisas. Você não tem a camisa do Santos? Está faltando. Qualquer dia. Natal, aniversário, depois. Fechadíssimo, fechadíssimo. Bom, esse é o espírito aqui. Como você bem falou, Xulapa, a Bel, RP aqui do Santos, ela que é a responsável aqui pelo casting, por trazer as pessoas. Obrigado, Bel. Obrigado, Zila, de conteúdo. Obrigado, galera de Santos TV. Galera correria demais. A gente fica correndo. Faz isso e faz aquilo. Faz a live pré-jogo. E faz a coletiva. Esse é o Santos Cast. Muito prazer. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua participação. Se você é hater, também seja muito bem-vindo. O trabalho aqui é árduo. A gente está ralando muito para colocar de pé esse projeto. Esse projeto é feito com muito profissionalismo, muito carinho e, principalmente, muito amor ao clube. diretoria vem, diretoria vai, jogador vem, jogador vai. Mas quem fica aqui somos nós. Eu e todos vocês que somos torcedores. Fiquem com o Papai do Céu. Até semana que vem. Lembre de compartilhar, deixar seu like. Dá para escutar no Spotify. E você encontra o mercado segunda-feira, às 16h50. Por que, André, começa 17h, que a gente faz 10 minutos antes, conteúdo exclusivo no YouTube do Santos. E vai para cima deles do Flamengo no próximo jogo. Vamos para cima deles. E aqui é Santos, cara. Como diria o Neto, outro corintiano, o maior clube do mundo. Então respeita nosso humano. Eu não entendi esse outro corintiano, mas... Fique com o Papai do Céu. O cara, no último segundo, me fodeu. O cara, no último, me fodeu.